E bem-vindos ao RackdusCast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP e com o Eli do Pauperville e do RackdusCast. Fala Eli. Fala MP, e aí pessoal, tudo tranquilo? Senti firmeza nessa apresentação. As coisas estão se acertando, então já dá para ficar mais calmo. Isso aí, acalmaria no final do mês de março, chegando o mês de abril que vai ter bastante coisa. É só um pré-release e um GP em São Paulo, só isso. Ah, e um invitation. E um invitation. Só isso. Quase nada para movimentar o Magic. Quase. É, quem quiser, fala com a gente, dá sugestões aí, críticas, reclamações. E o dinheiro de volta é hackduscast.gmail.com. Temos o Facebook e o Twitter, que é arroba HackdusCast também. Quem quiser ser nosso padrinho, como o Vinícius, que é novo padrinho, bem-vindo, Vinícius, bem-vindo à guilda aí. E fazer parte dos nossos grupos, contribuir aí de todas as formas, né, também. O link está aí embaixo, né? Se quiser fazer parte. E por que HackdusCast ali? Porque aqui é BR. Aqui é BR. Então indique para os seus amigos BRs também, tá? Assim a comunidade aqui cresce e a gente fica cada vez mais bem informado, podendo aí dar vários pontos de vista sobre as coisas que acontecem. Muito bem. Essa semana foi um tanto light, porque é o que eu falei antes, né, que não estava gravando, né? Acalmaria antes da tempestade. Está chegando o fim de semana aí bem complicado em termos de quantidade de informação. Então vamos aproveitar essa semana para, com calma, relaxar. Tem mais aí seis decks que o Juliano vai comentar hoje, né? E eu acho que é um bom programa aí para quem ainda não decidiu o deck para o GP São Paulo. Ele dá uma visão geral aí. E como sempre, tem dicas aí de artigos da Liga Magic também sobre como pilotar esses decks, tá bom? E é isso, Eli. Estou preparado aqui, tudo desvirado da minha parte. Tudo desvirado aí também? Bora! Tem que ter o bala. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Muito bem. Teve um campeonato esse fim de semana, Eli. Foi o Invitational da Bazaar. Você chegou a ver? Acompanhou lá? Não acompanhei tanto quanto eu gostaria. Perdi os melhores jogos, que foram os primeiros jogos, né? Mas... Mas foi bacana. Gostei. Ainda bem que você perdeu. Porque eu saí logo depois de duas rodadas. Ainda bem que você não viu meu vexame. Assim, foi um evento diferente. Estar do outro lado do evento é sempre estranho, porque você não está no ambiente da tua casa, confortável, assistindo a Steam. Embora lá a loja do Vila seja super bem equipada, né? A Bazaar de Bagdá é a única loja, por enquanto, da América Latina que é premium. E você vê isso no ambiente da loja também, né? Ela é, eu diria, até luxuosa para o padrão de lojas de Magic que nós conhecemos. O ambiente da Bazaar é muito bom. É seguro, é bem climatizado também. E eles oferecem de tudo. Assim, é uma baita loja. Parabéns para o Vila e para quem trabalha na loja também por proporcionar esse ambiente. E foi um fim de semana muito interessante, galera. Foi um torneio em que termos técnicos, assim, é claro, eu não adicionei muita coisa. Mas os profissionais ficaram até o fim, principalmente o Bolovo e o Bertu, que acabou sendo campeão. A final entre eles foi uma aula de Magic, né? Eles empataram a um e acabou indo para o Mirror de Esper. E no Mirror de Esper foi uma aula, assim, né? O Bertu, por exemplo, eu acho que foi o Bertu, fez uma jogada muito interessante. Ele baixou, ele tomou dois de uma choque sem ter mágica na mão. A choque era o terceiro terreno deles. Ele fez para blefar um counter, né? Para blefar o absorveiro. E funcionou. O mais legal é que funcionou. Eu conheci a Trevi e o Antares também, a gente ficou uma ideia lá. Eu trouxe uma ideia com o Bolovo também, sobre possíveis temas aí, que ele poderia comentar sobre o curto período de sprint dele, né? Por que ele parou de sprintar, o que aconteceu para ele sair da equipe da Red Canis que ele estava e qual a expectativa dele para o GP São Paulo e para o formato módulo em geral. A gente sabe, já tem assunto suficiente para um programa com ele, quem sabe? E o que mais, assistir ali as últimas partidas com o Sanduíche do teu lado comentando e os outros também comentando e torcendo, foi sensacional, cara. É outra coisa. Assim, é como você assistir futebol com o Caio, vai, do teu lado comentando ali as jogadas. Foi muito legal mesmo, né? E é lógico, quem fez a final foi o Bertu e o Sapoelito, né? Mas, para chegar na final, tiveram que passar para o top streamers ou ex-streamers, né? No caso do Paco e do Thiago Seixas, do Diário do Polinal. E aí, estava o Bertu jogando, eu sentei do lado do bolo e falei, ó, você me desculpa, mas na tua partida eu vou torcer para o underdog, né? Que era o streamer. E aí, com o Bertu, eu falei a mesma coisa, você me desculpa, mas está todo mundo aqui torcendo para o underdog, tá? Você é profissional. Aí eles, é, a gente entende, tá? Tudo bem. Mas adiantou a torcida também, né? Foi sensacional, cara. E assim, eu acho que acompanhar a stream do Arena é mais agradável, né? Com certeza. O Arena, ele é um formato mais intuitivo, né? Um programa mais intuitivo, a interface é amigável. Não é como acompanhar no Magic Online, você tem que ficar olhando para adivinhar o que está acontecendo e não dá vontade de fazer isso, não anima, né? Então, por causa disso, acho que o Arena vai beneficiar bastante aí futuros streamers mesmo. E, lógico, ajuda muito com os comentários do Jabayano, do Vilié, do Charlão, as piadas ruins do Charlão, a análise do Sanduba, né? Isso ajuda bastante. Até piada com o Paco, o pessoal começou a fazer no chat lá, quando o Charlão estava. Ele estava do outro lado, você não viu. É, então começou um monte de piada, né? Nada conta, tá? Se o Paco, por acaso, ouviu algum conhecido dele, foi só brincadeira, tá? Não levem a mal. Mas, realmente, eu acho que o evento foi maravilhoso, né? Transcorreu tudo bem, né? Foi uma ótima streaming, como você falou, comentários de alto nível. E, realmente, essa questão do streaming, quando é diferente, né? Quando a gente está envolvido de alguma forma, né? A gente consegue avaliar melhor, né? O que se passou. E, cara, o dinamismo, acho que a estrela do Arena é o dinamismo, né? Você fazer as coisas muito mais rápido, né? Ah, sim. Trigger no mall é um negócio terrível. Claro que os formatos eternos sofrem um pouco mais disso, né? Porque tem muito mais situações, né? O standard tem se desenvolvido de uma maneira mais simples. Mas, mesmo assim, parece besteira, mas você puxar uma carta e já colocar no campo e ele já virar as manas otimizadas da melhor forma, já faz muita diferença na hora de fazer o jogo. Olha ali, aquelas Mirror de Esper comprou. No Magic Online seria terrível de assistir. No Magic Arena foi ruim, só. Só ruim de assistir. Mas no Magic Online seria terrível, tá? Então, já é uma baita de uma melhora, tá? Ah, deixa eu explicar rapidinho por que eu levei o mesmo deck, né? Que deu mais tempo de treinar com ele, embora não tenha sido muito tempo, né? Então, eu levei duas listas iguais e eu tinha certeza, não sei por que, talvez eu tenha sonhado, né? Então, tem sido a minha percepção enganosa do formato. Mas eu tinha certeza ali de que eu ia encontrar só deck agro. Basicamente, 90% de decks agro. É mono-red, o mono-blue tem, não é o deck agro, mas enfim, eu tava preparado, né? As ferramentas são as mesmas. E também pra uma melhor match. Ah, e o mono-wide também. Eu achei que meu deck tava bem contra isso. Eu levei um BG, que expressava azul, né? E pra você ter uma ideia, eu coloquei quatro Fungal no main deck. Fungal, que é a mágica instantânea preta lá, que dá menos ou menos um pra um bicho, e você põe uma ficha um, né? Isso, por exemplo, contra o deck mono-branco é muito bom. Só que, o que aconteceu? Metade dos decks do torneio eram asco. Só a sua média. Só isso, só isso. E a primeira partida que eu joguei foi contra o mono-red, não foi filmada essa, né? Foi na primeira rodada. Foi contra o mono-red do Felipe Arcângelo, que venceu o qualifier, e ele começou jogando, e eu não consegui segurar. Então, o meu deck foi preparado pra isso, não conseguiu segurar um mono-red no play, tá? Então, alguma coisa estava errada, e eu também, no grupo, você faz 0-2 e tá fora, né? Por isso, eu não consegui jogar a terceira partida, que seria contra a Treva. Que ele era a única good match do meu grupo. Era a única pessoa do meu grupo que não tinha levado um Lesper com Pro. Fora eu, é claro, né? Ela tinha levado dois decks que eram muito bons pra eu enfrentar, né? Um mono-red e um mono-white. Então, ambos os decks aí, eu tinha alguma chance de passar com o meu BG. Infelizmente, não deu. Zicou também, ali na última partida contra o Bertu. Mas, ei, eu posso falar que eu perdi pro Bertu. Tô feliz pra caramba. Não, com certeza. Eu acho que é igual quando eu perdi do Saporito. Vou reclamar do quê, cara? É, cara, pô. É, você aprende um pouquinho, mesmo na derrota. Com certeza, com certeza. Foi muito legal saber também que teve centenas de pessoas acompanhando na Twitch. Depois, eu vi lá comentários no YouTube e no Twitter. De gente torcendo aí pros podcasts, pros produtores do conteúdo. Muito obrigado. E fiquem de olho aí, né? Se serve de uma lição tudo isso, é que o Vili Edel vai fazer novos torneios com qualifiers. A ideia dele é espalhar para outras lojas fazerem esse tipo de qualifier também. Então, não vai ficar restrito. Dessa vez também não ficou restrito a profissionais ou produtores de conteúdo, tá? Já teve duas vagas de qualifier e ele quer expõe disso aí nesse formato, tá? É muito bom para quem vai. Você é muito bem cuidado lá pela loja. E o ambiente é sensacional. O torneio é dinâmico, é rápido, o ambiente é sensacional. Então, se você ainda não joga arena, fica de olho. Cria uma conta. Começa a treinar, se habituar. Porque vai ter algum tipo de ganho com isso, né? Vai conseguir extrair alguma coisa da arena. Ah, e eu tenho que agradecer ao Wizards também, que deu para cada um dos participantes ali um pack ali com 10 mil gemas. É, muito conteúdo vem por aí. É, eu me senti obrigado agora a produzir do Magic Arena. Depois dessa aí, né? Tem uma ideia assim, 10 mil gemas, você pode comprar no próprio jogo por 50 dólares, né? Então, é um baita prêmio aí. É muito draft que dá para jogar com isso, né? Então, obrigado aí ao Wizards. Que eu falei com a Carol lá para agradecer. Ela falou, não, não, você não me agradece. Você agradece o Vili Edel. Porque foi ele que correu atrás de tudo, tá? Eu só dei o sim ali, falei com o meu chefe, tá? Mas foi o Vili que insistiu que correu atrás de tudo. Então, está aí um empresário que vai além do seu... Da sua função, né, cara? Uma pessoa aí que está se esforçando demais para criar um momento para a cena do arena aqui no país. Então, muito bacana. Para quem ainda não viu, está lá os vídeos na Twitch, né? Pode começar a partir dos 40 minutos. Assim, eu já saí, já. Todo mundo que fez a vida já saiu. E aí você acompanha as partidas de verdade, né? A gente teve... Só para comentar do Vili Edel. Quando teve as notícias, né? De que ele ia trabalhar em parceria com o Wizards, né? Que ele ia abandonar o jogo profissional aí. Aí a gente chegou a comentar, né? Sobre esses pontos, né? O que ele poderia trazer da experiência dele, né? Como player para o lado de cá, né? E aí já está aí um exemplo, né? Claro que aí é o lado empresário dele, né? O lado logista falando. Mas nada mais interessante para um campeonato, né? De ser organizado por uma pessoa que entende do que está sendo organizado, né, cara? Então, assim, traz esse resultado. Todo o networking que ele tem, né? Então, assim, é fantástico você ver um torneio. Por mais que fossem de convidados, atraíam a galera, né? Atraí, às vezes, pessoas que não conhecem tanto o Magic, né? Vêm pela questão do streaming, né? De outras pessoas que, às vezes, não têm essa veia do Magic, né? Mas que realmente pode ser atraído aí, né? Por todo esse movimento que se cria aí quando faz um evento desse porte, né? Ah, e sobre as figuras que estavam lá. Já a baiana te faz ir bastante, tá? Não só na stream, fora da stream também. E o Paco, cara. Você falou do Paco? Eu já assundei ele aí. Ele topa fazer um programa e já dei o título aí que é... Censura 18 anos, tá? Tirem as crianças da sala quando for no programa contato. Deve ser um programa. A gente falar tudo que a gente não fala nos 160 programas até agora. Vai ser uma coisa histórica aí. Não, e o engraçado é que é fato meu. No CLM, o Paco participou, né? Do CLM, perdão. Do Nacional Pauper do ano passado. Ele participou, né? Só que eu já conhecia o nome Paco, mas não conhecia a pessoa Paco. E eu joguei contra ele na primeira rodada. E, obviamente, o nome dele não é Paco, né? Então eu olhei na sleeve, não sabia quem que era. Joguei, cumprimentei, conversei e tal. Que passou o campeonato. E aí, esse ano, eu fui ver Paco, Paco. Aí eu olhei, nossa, cara. Eu conversei com o cara, joguei com o cara. Olha só, cara. Olha a situação. É, eu também conhecia, só pelo nome. Eu falei, ué, você não produz mais conteúdo? Você era produtor de conteúdo? Ele falou, é, era. Mas agora eu tô visando ser jogador mesmo. Conseguir vaga e tal, profissional. Mas continua aí a mesma figura. Então, salve, um abraço pro Paco. E você falou do National Pauper, ele tem o National Modern, né? Tem qualifiers aí pro National Modern acontecendo atualmente. Quer dar dica ali pro pessoal que curte formato. Jogar na Nell Walkers de Geek Store. Onde fica a Nell Walkers mesmo? Nell Walkers é... Deixa eu dar uma olhada aqui no evento. É Guarulhos, Guarulhos, perdão. É Guarulhos. Vai ter qualifiers aí dia 28 de março, dia 4 de abril nessa loja. E o vencedor pode ganhar uma vaga pro pré-lançamento de Guerra da Centelha, hein? Então fica aí a dica. E procurem aí mais qualifiers para o National Modern, tá? Porque é uma coisa que tá começando agora, com o fim do CLM. As lojas estão se unindo aí. Acho que é o Turco que tá tocando isso. E alguma dessas iniciativas precisa pegar, né? Então tem que ter jogador pra isso. E Modern é o formato popular aí, que eu sei que tem gente interessada. Então procurem Nacional Modern, tá? Que tá acontecendo em várias lojas. Se por acaso a loja que você joga não participa, conversa com o seu lojista. Pede pra ele entrar em contato com o Turco no Facebook. Ele é bem ativo lá. E rapidinho, a pessoa manda um pré-cadastro lá, certo? Entende como é que funciona o processo. Já faz o classificatório. Não tem limite, né, pra fazer. Pode tá fazendo toda semana. Pode juntar aí nos seus campeonatos semanais aí de Modern. Agrega, paga a taxa lá. Acho que, não sei se pro Modern é a mesma taxa aqui pro Pauper. Mas aí paga porcentagem pra eles lá. E faz o classificatório. E vocês já podem participar. É mais um grande evento aí. Que nos modos, né, que o Pauper tem. O pessoal pedir pra fazer o... O Pauper tem, né? Agora fazer o Modern é bem bacana. Vale muito a pena, viu? Beleza. Aqui é a DR. I want to break free. I want to break free. Bom, você falou aí do Pauper, né? No Nacional. Lembrando, vai estar chegando também o GP São Paulo, né? Tem vários side-eventes aí de todos os formatos. Até Commander. E tem uma correção aqui que tem que ser feita. É que a própria organização mudou uma coisa aqui na agenda. Que são aqueles historical drafts, né? Agora não vai ser mais... Nós havíamos dito que ia ser Dragões de Tarkis, né? Efeito Record. Não vai ser mais. O de sexta-feira vai ser de Shadowmore. E é só Shadowmore, pelo que tá escrito aqui. Tá? Três boosters de Shadowmore. Porque é... Shadowmore é pântano sombrio, né? Uhum. Ah, então tá certo. Tá certo. Três de Shadowmore. Agora eu tô pensando que se deveria acompanhar alguma outra coleção, né? Shadowmore, tudo bem. O de sábado vai ser Morningtide. Aí Morningtide são três boosters de Morningtide. E esse eu acho estranho, porque deveria ser, acho que, dois de Lorde e um de Morningtide. Pelo menos é esse o formato da maneira como ele foi construído, né? Mas aqui vai ser três de Morningtide. E o de domingo vai ser Caos Planar. Três boosters de Caos Planar. O que eu também acho... Literalmente vai ser uma zona. É, vai ser um pouquinho caótico, né? Lembrando, são 140 reais pra jogar. De artistas confirmados, por enquanto, só o RK Poço, tá bom? Fica a dica. Mas tem outros artistas aí confirmados. O tal do Eli também, do Palperville, vai estar lá, né? Melhor continuar só na voz mesmo, porque de imagem tá triste. Nós teremos um stand lá nesse GP. Quem que tiver aí algum colega, quem que não sabe jogar direito, manda lá que nós vamos, teremos, estamos correndo atrás dos kits pra ensinar a jogar. E além disso, teremos algumas ações aí. Por exemplo, padrinhos do Hactus Cat vão ter que aparecer lá, jogar um Mini Master com a gente e vão ficar com o booster. Jogar o quê? Mini Master. Mini Master é o seguinte. Você vai ganhar um booster, pode ser de M19 ou de Guilda de Havnica, tá? E você não vai abrir, mas não vai olhar pras cartas. Vai jogar 15 terrenos ali no meio, embaralhar tudo e jogar contra um dos hosts do Hactus Cast. Se você vencer, você ganha o booster do host do Hactus Cast também. Se você perder, você fica só com o seu booster. Tá bom assim? Ah, agora deu pra entender. É bom que vocês vão jogar comigo e vão me ensinar a jogar também, porque eu nunca joguei isso aí. É, é o Mini Draft. Não, não é nem Draft, né? É um Mini Pack War. Tem gente que chama de Pack War isso aí. É muito rápido e é divertido porque você acaba vendo que você abriu no booster durante o jogo, né? Então, às vezes te ajuda, às vezes te atrapalha, às vezes é decepção, às vezes é excitação. Então, bacana. E já é a primeira novidade pros padrinhos do Hactus Cast e tem mais coisas chegando também, tá? A cada programa, até o GP, nós vamos soltar aqui mais novidades. Mas lembrando que a gente não vai ter, não vai procurar agradar também, não só os padrinhos, como qualquer ouvinte que puder estar envolvido com a gente lá também, né, MP? É bom a gente... Sim, teremos ações para todos lá, né? Até eu sei que pode ser estressante. Às vezes você está de uma partida e zicou, tá trecho, foi eliminado do torneio, coisas assim, encostando a gente, quer desabafar, falar como é que foi, pedir algum conselho. Abre teu site, mostra pra gente qual foi o plano e tal. De repente a gente consegue encontrar aí se foi um erro seu, um erro... ou foi zica mesmo, né? A gente consegue distrair um pouquinho, né? De perder a gente entende bastante, então a gente pode ajudar de alguma forma aí, nem que seja um ombro amigo pra pessoa... É verdade. Vamos prosseguir então com a pauta. O Marco Algarrosa escreveu um artigo atualizando a Stormscale, cara, com as últimas coleções aí, né, lá de Amonkete e Kaladesh, né? O que eu achei interessante é que ele disse que eternizar, ele deu nota 8, significa o quê? Porque nota 1 volta praticamente a qualquer hora, pode voltar, a mecânica, né? E nota 10, provavelmente nunca vai aparecer de novo, Storm, por exemplo, é nota 10, né? Ninguém quer ver rajado. E eternizar teve nota 8, cara, significa que precisa de condições muito específicas, tá? E um vácuo aí de criatividade, né, do super design, pra eles voltarem com eternizar. Aquela mecânica de Amonkete lá, que deixa os bichos quatro quartos, cemitério, né? Por outro lado, reciclar, nota 3 ali. Alta chance de voltar a reciclar, ainda bem. É uma mecânica muito boa, né? Eu acho que... Excelente. Ela é boa no selado, ela é boa no construído, né? Então assim, dá pra tirar muito proveito do reciclar. Eu acho que ela é muito versátil, né? É uma mecânica que consegue te ajudar em qualquer momento do jogo, né? Dependendo de como é que é o reciclar, da cor de mana, etc. Mas é uma mecânica que eu acho que realmente precisa estar mais vezes aí nas coleções. Isso aí. E é uma boa notícia aí, nota 3. Além disso, o mesmo Marco Aguarroça no Tumblr falou o seguinte. Não existem cartas dupla face em Guerra da Centelha. Então o primeiro spoiler tá que eu estava apostando em planinautas. Alguns, pelo menos, criaturas que viram planinauta. Mas não vai ser o caso. Pelo jeito, os 36 planinautas serão planinautas de verdade, tá? E se tiver a Linkord, ela não será dupla face. Tinha algumas pessoas que estavam... Até apareceu algumas imagens aí. Imaginando que talvez teria alguns planeswalkers que virariam criaturas, né? Na ideia de perder a centelha, etc. Então isso aí já tá descartado aí pelo nosso querido Água Rosa. Isso aí. Mas você tá perguntando, pô, tanta notícia de Guerra da Centelha. Quando é que saem, enfim, as cartas, né? Pô, não aguento mais. Bom, esse fim de semana, durante a PAX, você vai ter o torneio do Invitational acontecendo. Que é aquela versão menor do que aconteceu no Abazar, né? Premiação menor, inclusive. Um milhão de dólares distribuídos aí entre todos. Teremos quatro brasileiros, tá? Três da MPL, o Bertu, o PV e o Jabayano. E o Thiago Saporito, que foi o primeiro colocado no Magic Arena, né? Naquele top 8 lá do vídeo. Inclusive, eu conversei com o Saporito sobre isso. Falei pra ele que aquele tweet dele foi emblemático, né? Quando ele terminou lá, o dia que ele viu que ele terminou em primeiro mesmo, ele tweetou Eu nunca estive tão... Eu estou literalmente chorando agora e nunca estive tão estressado na minha vida. E ele comentou comigo que sim, é verdade. Ele não tava fazendo drama, não. E que ele não gostaria de ter que passar por isso de novo. Porque ele espera que a Wizards não coloque os jogadores nesse nível de estresse de novo. Porque os últimos dias foram extremamente estressantes e demandantes dele, né? Porque ele ia dormir por três horas, acordava e não tava mais no número três ou quatro. Tinha caído em três posições. Então, isso deixava ele o tempo todo ansioso. Isso não se faz, tá? Isso é muito ruim pra saúde de qualquer pessoa. Então, tomara aí que eles refinem o processo deles, né? E eu acho que a repercussão aí do tweet dele, da informação, do feedback que ele passou, né? É, esperamos que chegue até lá e que eles usem isso pra melhorar a forma de classificar jogador, né? É, mas parabéns aí ao Saporito que passou por tudo isso. Porque eu falei pra ele, olha, ainda bem que você passou. Imagina o cara que passou em nono e também teve o mesmo nível de estresse que você. Sim. Imagina o psicológico dessa pessoa, né? Então, isso é destrutível até. Isso não se faz, tá? Mas, graças ao próprio esforço, ao talento também, que é inigualável, né? Pelo menos quando você compara a idade dele, o Saporito vai estar aí junto com o pessoal da MPL lá no Invitational. Então, o Brasil aí tem quatro nomes pra torcer, tá? Quatro férias aí do Magic. E esse torneio vai acontecer de quinta a domingo. Então, quinta-feira, dia 28, já começa até o domingo. No domingo é só o Top 4, tá? Mas também vai ter o painel durante o evento. E você vai ter pelo menos 16 spoilers nesse painel. Então, talvez venha a mecânica. Talvez já venham alguns dos polinautas. Então, vai ter bastante coisa pra comentar. Mas se você não quiser se estressar, tiver muita coisa pra fazer, quiser viajar, relaxa. Não precisa ver nada de Magic. Semana que vem, sintoniza no Hakuscast. Baixa aí na terça-noite ou na quarta de manhã o podcast. E você vai ficar sabendo tudo, porque nós cobriremos o evento aqui no podcast, tá? Fica tranquilo ou tranquila. Não é, senhor Eli? Isso aí. Fique tranquilo que mais novidades virão. Até porque essa coleção está hypada demais. Tá todo mundo querendo saber o que vai vir. Então, muita informação deve vir por aí. Isso aí. Vários polinautas de Planeswalker deck. Já tô dando meu chute aqui. Pronto. O Magic terá um jogo de celular novo, né? Que parece jogo de carta, mas não é com o Magic. Só com a marca do Magic, que vai se chamar Valors Reach. Valors Reach é o nome de uma região aqui, de um plano. Se eu não me engano, de que plano é essa região mesmo? É de Battlebound? Não lembro se é de Battlebound. Mas, enfim, é um jogo que tá chegando aí. Inclusive, o pessoal da Noruega, da região do Mar do Norte, vai poder já, acho que essa semana, já testar o jogo, né? Eles fazem isso pra jogos mobile, de enviar pra regiões específicas pra fazer testes. E é o que vai acontecer por lá. Mas outras regiões vão ser contempladas também com testes desse. Não sabemos ainda se vem pro Brasil. Nem quando exatamente, tá? Mas é um joguinho aí que já tem algumas imagens e tal. Não dá pra saber exatamente como é. Mas ele me parece algo mais como Hearthstone. É um jogo de carta. Usa Magic, os nomes e as imagens do Magic. Mas não é Magic, tá? Então, quem quiser aí mais Magic na vida, corre atrás disso. Mas eu acho que é uma coisa mais voltada pro mercado asiático. Tem cara disso aqui. Como todo jogo de mobile, né? Mercado asiático. Mas também pode introduzir muita gente à marca do Magic. Os planinautas, os conceitos, os nomes e tal. E aí, futuramente, eles vêm pro Magic Arena, que é mais complexo e que não está disponível, é claro, em dispositivos móveis. Sim, é uma coisa que a gente comentou aqui várias vezes, né? E até quem é fã de Magic sempre comenta, né? Que precisa de um desenho, anime, qualquer coisa do gênero, jogos pro computador, filme, né? Que é uma forma de você difundir a marca, né? Difundir o que é, as mecânicas, as ideias de Magic, né? Aí mais um passo importante que é o Wizard Sadano. Mas é aquele negócio, né? É um passinho comedido, né? Ela falou assim, não coloca tudo, coloca só uma ideia. E aí vamos ver qual é o resultado, né? Então ela está explorando vários mercados aí. E vamos ver qual o resultado disso. Claro que a gente quer que seja um ótimo, tenha um ótimo resultado, né? Porque isso agrega mais valor na marca. E ela consegue criar mais produtos aí pra qualquer uma das plataformas aí que ela queira invadir. Isso aí. Pô, Eli, tem novidades aí de MCQ em loja? Então, eu recebi umas mensagens aqui no WhatsApp. Eu não sei se já está como eventos aí no Facebook, nas páginas aí. Deve entrar essa semana ainda. Como você comentou, né? A Bazar é uma das lojas premium, né? Que entrou aí na nova onda do WPN, né? Então ela é uma das lojas que a gente vai ter MCQ aqui no Brasil. E eu recebi a informação das outras três, né? Então vai ter um lá no Rio de Janeiro, na Bolsa do Infinito, tá? Opa! Na Inside Games, que é em Brasília. E na Vila Celta, em Curitiba. Então a gente vai estar... Ainda ficou meio centralizado, né? Não está muito longe aí, né? Das quatro lojas, três ficam no Sudeste. Aliás, Curitiba já está no Sul, mas ainda é no eixo aqui, né? Mas é bacana, né? A gente ter pelo menos já quatro. A gente não tinha ideia de como é que ia ser essa divisão, essa classificação da WPN. Então pelo menos já temos quatro opções, né? Brasília não fica tão longe pro pessoal vir do Nordeste. E pra gente aqui de Sul e Sudeste tá mais fácil, né? A gente ainda tem três opções viáveis aqui pra ir. Pelo que eu vi aqui, os campeonatos devem ocorrer agora no mês de maio, né? Aqui a Vila Celta já fala que vai ser dia 26, mas aí fiquem ligados aí nas páginas das lojas e Facebook pra vocês confirmarem as datas certinho. 11 de maio na Inside Games. Então deve ser agora, final de abril, começo de maio, que devem estar ocorrendo esses campeonatos. Então pra quem está no roteiro competitivo, ou quer entrar, ou quer participar de um torneio desse, né? Então ele é aberto, o MCQ é aberto, você paga a sua inscrição e participa, né? Então fiquem ligados aí pra acompanhar e poderem participar desses torneios aí. Muito bem, sensacional, Eli. Obrigado aí pelo update. Lembrando também que vai ter MCQ lá no GP São Paulo, né? O GP São Paulo tem três MCQs, um em cada dia. Vai ter um selado e dois moderns, né? O modern é na sexta e no domingo. E o seu lado é no sábado. Então quem quiser aí já sabe. Vai custar entre 180 e 120 reais, dependendo do formato que você escolhe, né? A gente tem que se preparar. Lembrando, GP São Paulo vai ser em abril, de 12 a 14 de abril, lá no Expo Center Norte, ok? E eu acho que tá na hora de a gente se programar aí pra passar de fase, chamar o teu baldo, porque tem a compra chegando. Preparado? Bora, teu baldo. Vem gastar nosso dinheiro. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast. Pronto, agora que o teu baldo se foi, vamos falar. O Calitas, ó, eu não sei se foi nesse programa, ou no próximo, ou no anterior, que nós falamos muito sobre o Calitas, né? Com o Juliano. Nós gravamos antes, então a minha memória fica ruim. Mas o Calitas, ele cresceu 60% do preço, ele tá quase 15 dólares atualmente, né? O Calitas é aquele bichinho lá de, o que? É, Nistrade? Acho que é Nistrade. Não, não, batalha. É, Juramento das Sentinelas, cara. Uma criatura preta de quatro manas, que não dá pra baixar mais cedo do que isso, tá? É simplesmente porque ele tem uma mobilidade estática muito boa atualmente no formato, tá? Então, tá perto aí de 15 dólares. Já subiu até um pouquinho mais hoje, né? Você encontra até por mais, quase 18 dólares. Então, fiquem de olho aí. Eu acho que hoje, tá? 50 reais é um preço ótimo pra ele. Mas vai ser difícil encontrar por esse preço. Então, fica aí a dica. Principalmente se você joga moda, ele tá decidindo aí, entre Jund ou algum outro arquétipo, que pode jogá-lo no main ou até no sideboard, tá? Uma outra carta é o Ulamog, aquele bichinho simpático ali, de 10 anos. Facinho de castar. Facinho de castar é super simpático, quase não faz nada, né? O Ulamog Ceaseless Hunger, o Ulamog mais novo, subiu 30% em uma semana, tá 40 dólares praticamente ali. É uma mítica, é um Eudrazi mítico. Será que o pessoal percebeu que em Commander ele é roubado? Pode ter aí suas utilidades dentro do mod, o Prom, por exemplo, pode vir a jogar essa carta, né? Mas 40 dólares tá parecendo até demais. É, é assim, é aquele negócio, né? Ele nunca deixou de ser bom, né? Então, talvez ele tenha encontrado um lugar mais aconchegante aí pra ele poder fazer estrago, mas realmente foi uma carta muito forte, né? Não tem como negar aí que é uma carta que, mesmo que seja no Commander, ainda é muito útil, né? Isso aí. E também é interessante ver que algumas... Os preços, às vezes, demoram um pouquinho pra se atualizar aqui no país, no Brasil. Por exemplo, eu tô olhando aqui nas lojas da Liga Magic e tem loja vendendo por R$85, né? Com R$100 você consegue aí numa loja de boa um Ulamog. E se fosse 40 dólares mesmo, ele deveria custar muito mais do que isso. Então, lembrando, esses preços que nós falamos aqui podem ser bem mais baratos se você for rápido pra comprar, tá? Tem aqui três Masterpieces que eu queria comentar da última coleção, né? De Dealdade em Ravnica. Tamio, Carne e Dark Faden são as Masterpieces mais caras ali. Elas estão entre 50 e 70 dólares, se você quiser desembolsar aí pra pintar o seu Commander. Porque jogar no Standard, só o Carne mesmo. Mesmo assim, pouco, viu? Mesmo assim, já perdeu boa parte do seu poder aí. Mesmo nos controls aí, o pessoal já não tá utilizando o Tefere e dominou totalmente aí. Em algumas versões, até a Kaia tem sido utilizada mais vezes, né? É, e essas Masterpieces aqui não estão com uma arte muito legal, comparado pelo menos às anteriores, né? O que é interessante reparar é que as Duais de Battlebound também, pra quem joga Commander aí, fica de olho porque essas cartas estão crescendo com um certo ritmo, sabe? Tá difícil segurar o preço delas. Por exemplo, a Dual Azul e Preta é a mais cara atualmente. Ela tá 40 reais aqui no Brasil. E são cartas raras, né? Não são místicas. Só que, lógico, jogam muito no Commander. Tô chegando no GP, vai ter aquelas mesas de quatro pessoas ali, quer pimpar o seu Commander, colocar uma Dual que entra em jogo desvirada. Tá aí a sua opção. Mas, lógico, custa 40 reais a Dual mais cara, que é a Preta e Azul. E é isso, Eli. Eu tô satisfeito com a compra. Chega de gastar dinheiro, cara. O GP tá chegando, vamos economizar dinheiro pro GP. A gente só fala de coisa cara. Só de coisa crescendo de preço. Porque, gente, não estamos encontrando muitas coisas que reduziram, né? Tiveram quedas abruptas de preço. Não. Não. As pessoas estão ficando mais caras, né? Depois da queda aí no Magic Online, né? Da queda do Standard também, a gente tá vendo aí preços se recuperando, sim. Mas dá uma dica aqui pra quem for pro GP São Paulo. Eventos comuns, por exemplo, agendados aí de formato construído, estão ali entre 60 reais, viu? 50, 60 reais. Depende do formato. Então, se prepara aí pra gastar por dia. Se você quiser jogar um torneio por dia, pelo menos aí uns 60 reais por dia. Leva teu deck construído, teu model, por exemplo, e se prepara. Ou se você quiser ir totalmente mergulhado em algum formato, né? Compra aquele pacote fanático que vale bem mais a pena do que jogar eventos passados. Mas aí você tem que garantir que joga seis eventos, que não é fácil. Pra quem tiver disponibilidade, sexta-feira é um dia interessante pra torneios, né? Que tem alguns eventos do Double Up. Então, você consegue aí, com menos pessoas, ter mais chances de conseguir uma premiação boa. E programe-se bem, né? Como você falou, se você entrar num pacote fanático aí, ou resolver comprar avulso aí. Olha a programação, acompanhe, né? Como teve essa alteração. Acompanhe pra ver se o torneio que você se programou pra ir ainda não vai se manter. Não vai mudar de horário ou de dia, né? Então, fique esperto. Fique ligado aí com essa programação pra você não ter em estresse lá. Porque, realmente, a ideia é você ir pra se divertir, né? E, como o OMP falou, né? Vá preparado financeiramente porque os torneios são relativamente caros, né? Então, alguns estão mais caros do que o ano passado. E tudo, no geral, é caro. Pra comer é caro, né? Então, fique preparado nisso aí. E vá com calma, vá com tranquilidade. Pra poder aproveitar bem aí o seu tempo lá. Se você quiser raios foil, não tá fácil. Não, não tá fácil pegar raios foil. Não, não tá fácil. Porque é uma carta que você joga em... Normalmente, você usa o set inteiro de raio, né? Não tem carta melhor do que ele pra fazer o que ele faz. Então, quem tá pegando um, tá pegando quatro. E no próprio GP tem pouquíssimas maneiras de conseguir, tá? Então, raio não foil tem bastante. Mas a demanda tá alta. A própria Star City aí tá vendendo bastante alto, né? Tava fora de estoque aí. Mas tava praticamente o mesmo preço da inscrição do GP São Paulo. Então, que dá o raio foil, né? Então, eu tentaria me programar antes. Ver várias opções de preço. Quem sabe até dividir com alguém. Que de repente você conhece alguém que tá interessado em jogar o principal. Mas não tá interessado em pegar o raio foil. Então, você combina com essa pessoa de dividir os valores. Fica bom pra todo mundo. Cada um tira o que quer. E ninguém gasta mais. Ninguém também precisa ter o trabalho de ficar correndo atrás e vender coisas assim. Do mesmo jeito, você pode patrocinar alguém que tá interessado num pacote fanático, por exemplo. Ou ir até em jogar o evento principal. Só pra você ter o raio foil garantido. E de repente até combinar e dividir a premiação da pessoa ou alguma coisa assim. Eu acho que esse tipo de acordo vale a pena. Porque quando você não tem ninguém jogando, você acaba tendo duas pessoas se esforçando pra colocar uma lá dentro. Isso aí contribui pro evento ficar ainda maior, tá? Então, programe-se. Sempre é boa dica. Programe-se. Porque se você quiser o set de raio foil, a menor maneira de pegar é agora. Não é depois do torneio quando essas coisas vão sumir. Vai sumir. Vai sumir bem rápido. Bom, então, tô preparado. Vamos pro combate. Vamos lá. Vamos, então. Deu mal. E agora vamos ver quem chutou o bundas no top 8 da semana. Tivemos um GP standard no Japão, Eli. O standard está falecendo aos poucos, mas mesmo assim tem uma surpresa. Esse é um daqueles standards que qualquer coisa pode acontecer. Menos vir um deck de combo meio maluco, tá? O que aconteceu nesse torneio? Primeiro que o top 8 teve o Yuya Watanabe, que é um baita jogador, né? Vai ser um Hall of Famer. E ele foi vencido pelo Groove Midrange, tá? E não só o vencido, mas também teve um outro Groove Midrange aqui no top 4, tá? Que é um deck que, pro standard, ele tá encontrando muito jogo no melhor de 3 lá no Magic Arena. Mas ele tava meio subindo os torneios mais competitivos, em papel, né? E o que esse deck faz? Basicamente, é um deck de bicho, cara. Assim, de mágica ele usa o Lava Coil, o raio de duas manas e dois choques, tá? E o resto é bicho. Que tipo de bicho? Bichos de duas a cinco manas que tem algum valor. Por exemplo, a grande carta do deck é o Elfinho, né? O Guardião da Câmara, o Growth Chamber, que é o Elfo Caranguejo Guerreiro. Deu pra meio que fazer aí uma figura mental do Elfo Caranguejo Guerreiro? Deu pra ter pesadelo, né? Elfo Caranguejo Guerreiro. É um bichinho que tem muito valor aí, né? Duas manas, dois, dois, você pode adaptar aí e buscar por outros no Grimorio. E também tem coisas de valor, como o Goblin Ansa Corrente, a Fênix e a Vivante. O Quebra Mágicas Gru, lembra? Aquela carta que é a primeira spoilada de Lealdade e Ravka. Três manas, três, três, tumulta, atropela. No teu turno você tem resistência à magia e ele também. Essa carta é difícil de matar, cara. Ele se mostrou bem resiliente. Basicamente, Lava Coil mata ele. Senão você precisa de um Vasco as Contempt ou alguma outra mágica no turno do adversário. Isso é muito bom contra controle, né? Você força o deck de controle a virar as manos no turno dele. Isso é bem interessante. Que mais? A Destemida da Frota também é muito boa contra as Máscaras de Descartes e os Imogos do oponente. E ele usa Arpoador Crawl porque é quatro cópias do Arpoador, né? O bicho em duas manas, três, dois, quando entra em jogo, ele luta com uma criatura que voa do oponente. Ele corre o risco de matar algum bicho do Monoblu, por exemplo, e sobreviver. E se pelo menos tiver Necronutrimento 1, ele mata o gênio quando entra em jogo. Então a única ferramenta do azul aí, fora o counter lá de três manas, é o Essence Scatter dele, que põe o marcador. Porque ele não é anulado por, como é que é o nome? Spell Pierce, né? Tudo bem que o oponente ainda pode ter o de uma mana lá, o Mergulhar, Dive Down. É, mas o bacana dele é que, no pior dos casos, ele é uma criatura duas manas, três, dois com alcance, né? Sim, pode bloquear. Pode realmente não ser muito bom, mas ele ainda bloqueia. Em último caso, ele vai bloquear o gênio ou qualquer outra criatura que seja voando. E ainda oferece algum clock. Por exemplo, se você estiver jogando contra um Controls, você baixa ela, por mais que ela não seja muita coisa, mas três por turno aí pode fazer diferença, né? Opa! É uma carta versátil, né? Uma outra carta aqui é o Dragão Averno também. Ele é um baita top deck. Esse deck está cheio de top deck interessante. O Dragão Averno é mais um, né? É o Dragão Mítico aí de Lealdade. Lembra, ele é vermelho, cinco manas, quatro, quatro, voa. E ele tem tumulto. E você pode pagar quatro manas e dar dois de dano, dividir dois de dano entre quem você quiser. Mas você só pode usar essa habilidade se ele tiver marcador mais ou mais um nele, tá? Então, baita top deck aí. Uma criatura que é resiliente, inclusive resiste a Lava Coil, né? Se você colocar o marcador dele. Então, esse tipo de deck aqui, ele acaba colocando um novo paradigma aí no formato. Ele é muito bom contra o Mono Red. Ele é forte contra o Mono Blue também, né? Contra outros decks de mid-range, ele varia dependendo do deck. Mas ele consegue ser rápido contra o VG, por exemplo. O VG não é tão rápido assim. E por fim, contra os decks de controle. O deck de controle precisa muito encaixar as iras de Kaia. Se não encaixar as iras de Kaia no momento certo, não tem como segurar isso aqui, cara. Porque os bichos são resilientes, são rápidos. E essa Fênix e o Goblin das Correntes batem rápido também. Muito forte. É verdade. Eu tava olhando aqui a lista do cara que ficou em terceiro. Ela é ligeiramente diferente, né? Ela vai com... Entra com Galta. Entra com o Regissauro Alpha. Que é aquele... Ah, tem uma Galta. Que fofa. É. Aquele dinossauro que dá ímpeto pros seus outros dinossauros, né? Então, ele dá uma pequena... Ele tem o ritmo do Selvagens também, né? Pra dar uma acelerada no seu jogo e segurar os counters do seu oponente, né? Ele entra mais com a pegada de dinossauro, né? Ele tem o Brotodonte também, tem o... Tem o Domi Raid, olha só! É, então. Ele entrou mais aqui. Ele já entrou com o Zelf de Lanoir, né? Pra poder dar uma acelerada na sua mana. Então, ele já entrou com uma pegada um pouquinho diferente, né? Pelo menos um pouco mais agressivo aí. Tirou a Stestemida. Eu diria ali que ele mudou as criaturas, mas que a ideia do deck é a mesma. É um grooming de range. Sim, sim. Então, a forma de você se posicionar e de lutar contra ele é basicamente a mesma. Embora fique muito mais difícil pro controle segurar, por exemplo, o ritmo do Selvagem. Que não deixa seus bichos serem anulados. Mas tem um Domi aqui, né? Lá no Invitational... Perdão. Teve um momento da final, que foi uma Miro Jasp, em que a partida ameaçou ser... Finalizada por duas ultis de uma mesma Kaia. Olha a paciência. Eu acho que foi o Saporito. Ele upou a Kaia dele até o 8, deu uma ult, tava upando de novo e ele ia matar na segunda ult da mesma Kaia. E aí, nesse intervalo aí, o Bertão eventualmente conseguiu responder, né? E tirou todas as Unconditions do deck do Saporito. Mas a gente tava comentando lá que se você dissesse que isso ia acontecer no momento do spoiler de Lealdade em Ravnica, ninguém ia acreditar que a Kaia ia ser a mais jogada, ia ganhar jogo e que o Domi e o... Quem é o outro, Plenauta? Dovin? Não, é o Dovin. É o Dovin, né? É o Dovin? É o Dovin, né? Ah, é o Dovin, é verdade. Sabe as Horus. Que o... Não, mas o... Nessa última coleção... Não, gente. Não, ele é da outra, né? Acho que o Domi é da outra. Quem é? Era a Kaia, era o Domi Raid e era o... Caramba. Não, as Horus é nessa última coleção mesmo. Então pode ser o Dovin. É, tá os três mesmo. Dovin, vírgula. Ou era Dovin Ban? Não tem o Ban, né? Dovin, alguma coisa. Enfim, se você dissesse na época que a Kaia ia ser a mais jogada e que ia definir jogos, né? E que Domi Raid praticamente não ia ver jogo e que o Dovin ia ver muito pouco, né? Menos que a Kaia. Ninguém ia acreditar, cara. Ninguém. Ninguém. Não, não ia mesmo. Isso aqui é bonito no Magic, né? Nós somos surpreendidos mesmo quando achamos que sabemos muito que a experiência conta, né? Isso, pra mim, foi impressionante. Achei aqui o Dovin Ban mesmo, ele é o de três manos. É que ele tá jogando tanto que fica difícil de lembrar. Sim, não. Realmente tá fazendo muita diferença. É, tem três Sultais Mid-Range aqui nesse Top 8 também. Ainda é o deck que se você tem ele hoje, se você pilota ele bem, né? Não precisa se preocupar. Você vai conseguir fazer Top 8 em termos de deck, né? O que pode entrar aí no meio do caminho é a sorte, né? Em termos de deck, ele faz, ele tem o seu valor, né? Faz valer. Tem um G-Sky Control também, é um deck muito forte. Ele tem como o Incondition 4 Nive-Midget, só isso. E é o suficiente, muitas das vezes. Tem um Ractos Agro e um Mono Red Agro também. Mono Red Agro nós já conhecemos. Ractos Agro, ele abusa, deixa eu ver, do Farrista, né? O Farrista que ainda vem do jogo aí também, é o Ractos Mid-Range, tá? O Farrista é aquele bichinho lá que no espetáculo se paga quatro manos por uma 2-2 que te compra três caras. Tá bom, né, Ili? Ah, não dá pra dar uma ajudada, né? Isso aí. Mas esse foi o torneio standard da semana, né? Esse standard tá morrendo, mas mostrou pra gente ainda que vermelho ainda é uma baita cor pra basear o teu deck, tá? Ainda é a melhor cor do formato em termos de resultado, tá? E queria indicar aqui, por fim, um artigo enorme ali, do Caparrós, ó. Lucas Caparrós, né? Campeão Brazuca aí, da Red Candidates também. Um artigo enorme dele, analisando o Weir Prison, tá? Que é um deck que não sei se nós vamos falar hoje ou na semana passada já foi falado pelo Juliano. É um artigo da Liga Magic, tá? E que ele analisa as listas possíveis com esse deck, as matches, várias matches possíveis e carta por carta, como você pilota, como você planeja, né? E como você usa carta por carta, que tem várias matches dele, que ele descreve e tem bastante auxílio visual aqui nesse artigo, como todo artigo da Liga, né? Que ajuda muito. Então, quem quiser aí tornar a vida dos outros miserável durante o próximo GP, dá uma lida nesse artigo, tá? E tomara que seu ônibus atrase que você não vá pro GP. Eu tô brincando, eu respeito quem gosta de decks assim. Não é um deck fácil de pilotata e, apesar de parecer muito chato de jogar contra, ele tem o seu charme, tá? É um puzzle que você está resolvendo. Pode nem sempre transparecer pro oponente, mas você tá sempre tentando colocar as peças no lugar e tentar dar um nó tático aí no oponente, que muitas vezes o oponente nem sabe jogar contra. Isso é importante, é um dos decks mais populares do moda. Dá uma lida nisso aqui, porque talvez vai encontrar esse deck, talvez vai ter que jogar contra ele. Tem que ter aí na sua cabecinha o que você pode fazer pra dar a volta, o que que ele pode dar top deck, que vai acabar com teu plano de jogo, esse tipo de coisa. Depois não vai colocar a culpa na sorte, né? Ah, porque eu ziquei, porque não veio meio in condition, às vezes é porque você não se preparou contra uma match que tem todo o material aí pra você se preparar. Não saber ao redor de qual carta jogar, como ele ganha, como ele pode perder, são pontos importantes, né? O Juliano fala bastante disso, né? A espinha dorsal do deck. Você entender como é que funciona o princípio do deck, a gente sabe que no GP você vai encontrar versões diferentes de decks conhecidos, mas se você entender a essência de cada deck, quais são as estratégias que ele pode correr, né? O Sandwich também sempre fala disso, né? As variações de jogo que cada jogador vai tendo de acordo com as coisas que vão acontecendo, né? Então, assim, claro que isso é uma coisa que é difícil de você aprender, mas você precisa dar o primeiro passo, né? Que é conhecer a estrutura do deck e assim você vai podendo entender as possibilidades que você pode enfrentar aí num campeonato tão grande e diverso como o GP, né? É isso aí. Eu vou deixar o link aqui pra quem que você viu. A tira é bem recente, tá? Dá uma olhada lá. Por fim, cara, vamos chamar o Juliano, então. Já falamos tantos dele, né? Tem mais seis decks aí pra ele analisar conosco. Essa é a parte dois do programa, então nós estávamos com um pouquinho de sono quando gravamos. Espero não ter falado muita besteira. Eu sei que eu não falei tanta besteira porque, na verdade, eu acabei não falando tanto. Porque ele começava a falar uma coisa e quando ele estava falando a terceira coisa eu estava começando a processar a primeira de tanta informação que ele jogava numa frase só. Você não acha suspeito quando o pessoal elogia a sua participação? Adorei o Eli nesse programa. Ele ficou quieto a maior parte. O Eli fez um programa maravilhoso. Ficou quieto ele inteirinho. Olha que beleza. Vamos deixar o Juliano falar, então, que ele não já mais. Vem que eu bado. Traz de lei de chamar de... Fase principal Toda semana um tópico diferente Entrevistas Top 10 Loja E aí, Juliano, bem-vindo de volta. Ah, quanto bem, foi? Fala aí, galera. Voltei. Tamo de fofa. Tô bom aí, né, Eli? Parece que foi semana passada, pô. Vamos continuar a nossa conversa lá. Lembrando, que na semana passada nós falamos de Fênix, VG, Amulet Titan, Grixis, Death Shadow Tron E a menção rosa, que foi Burned. Dessa vez, nós deixamos a menção rosa lá pro final E vamos começar com o deck tribal, hein? O deck tribal do formato que não é espíritos. É humanos. Ô, Juliano, me explica de novo por que espíritos saiu e humanos agora, nesse momento, está mais popular. O espíritos, ele é um deck que joga sempre no turno do seu oponente. Ele joga com muitas cartas com flash. Então, o espíritos, ele vai estar sempre bem posicionado Quando tiver muito deck de controle no formato. O W Control sendo o principal do Modern. E, algum tempo atrás, o W Control estava mandando no Modern. Muitos torneios, ele estava sendo, tipo, o deck mais jogado. Ele estava aparecendo duas, três copas no top. E aí, o espíritos, ele aproveitou essa onda do controle pra aparecer e se fixar no formato. Mas, com a queda do W Control, o espíritos perdeu o seu grande alvo, assim, do formato. E ele caiu também de produção ao mesmo tempo. E o humanos, ele é o deck que, eu acho que ele é mais um dos decks eternos do Modern. Ele é bem consistente, ele é bem versátil. Ele tem várias cartas que fazem coisas diferentes. Vários humanos, por uma coincidência da Wizards ou planejamento, não sei, que fazem coisas diferentes. Tem o humano que descarta a carta. Tem o humano que devolve carta pra mão. Tem o humano que impede carta de ser jogada. Tem o humano que dá dano. Tem o humano que destrói encantamento. Então, juntou toda essa combinação e se criou o deck. E eu acho que ele é o tipo do deck que vai ser eterno no Modern. Apesar dessa versatilidade aí no que humanos fazem, eles são, de fato, um deck mais proativo. Enquanto os espíritos parecem ser mais reativos, como você colocou aí. Mas, o que exatamente os humanos estão tentando fazer? É um jogo justo, assim? Torno um bicho, bicho. Torno dois bichos. Torno três bichos. É isso? É, ele é tipo do jogo justo, tipo, até um certo ponto. Ele vai fazendo ali bicho, bicho, bicho. Mas, do nada, esses pequenos bichos, eles viram grandes bichos e te atacam pra letar, assim, muito rapidamente. Seja combinando o Lieutenant com duas imagens. Ou dois Lieutenant mesmo entrando na mesa. Ou um Munch Ryder entrando no turno dois. Graçando o Buyorasca, batendo quatro. Voando com ímpeto. Então, ele é o tipo do deck que ele... Eu diria que ele é um deck justo. Mas, assim, até a página dois, sabe? Ele consegue ter um deck justo também. Mas, em um formato rápido como o mod, pelo menos rápido, né? E linear do jeito que ele está hoje. Me parece que esse é um deck bem ruim pra você estar no Draw. Tá errado, Zé? É isso? Com certeza você nunca quer estar no Draw com esse deck. Você quer sempre fazer, tipo, no primeiro turno. Ou Mana, Frasco do Hétero. Ou Mana, Noble. Ou Mana, Campeão. E tá na frente. Você quer sempre estar mesmo na frente. Quer estar sempre batendo. Sempre colocando pressão. Sempre editando o ritmo do jogo. Sempre jogando o seu Medlin Mage. Que, às vezes, não adianta nada. Você estar na Draw contra um Deck de Fênix. O cara jogava o Thing de Ice no 2. E você ter lá o Medlin Mage na mão. E agora, que isso é nomeado. Se você estivesse na Play, você teria nomeado essa carta. E ela não estaria na mesa ali, te causando um balde de cabeça. E eu digo isso também porque, fora o Drop 4 dele, né? Quando ele usa. Ou o Drop X, que são as cartas que procuram o bicho. Ele não parece ser um deck que tem uma carta que faz 2 ou 3 por 1. Que limpa a mesa. Como, por exemplo, o VG Tem. Pode vir de uma... Como é que é o nome? A Maestron Pulse. Ou outros decks, como o Griggs, o Dev Shadow. Também podem colocar aí uma dificuldade aí na mesa. Como um Gour Mag muito cedo, né? Ou o Tron também coloca coisas muito cedo. Esse é um deck que, no máximo, vai fazer um por um ali. Talvez, é... Colocar algum... Aquele humano que, quando entra o jogo, remove coisa. Que agora tá aparecendo com o nome. Ó, Detente o Esfer com o Perno. É, mas ele não é humano. É importante o jogador lembrar disso. Ele é o VEDAL. Ah, é verdade. É o VEDAL. O VEDAL tem mais. Mas ele joga no deck, sim. Ele joga no deck, sim. Ele é bem popular por ele dar uma... Certa resiliência pro deck. Ele ser aquela carta que resolve tudo. A carta que foge um pouco dessa regra do humano, do um por um. Talvez seja o Reflector Mage. A carta mais injusta, assim, do deck. Que, às vezes, você joga o Reflector Mage numa criatura. E o cara não pode jogar ela. E, às vezes, ele já tem uma dela na mão. Então, você tá travando ali uma, duas, três cartas no deck. O Reflector Mage, que, quando estava no standard, ele foi até banido. Do standard. É mesmo. Pra você ver o power level da carta. Ela é muito forte. É mesmo. Mas, no geral... Oi, ele pode falar. Não, eu só ia fazer uma pergunta, Juliano. O Manus é um deck que eu vi um pouquinho mais jogando. Você falou, né? Ele entrar e sempre tá colocando essa pressão pro oponente. Mas ele tem algumas cartas que você tem escolhas, né? Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre o Freebooter, o Medlin Mage, o próprio Reflector Mage também. Essas escolhas... Como você vê que o jogador pode tomar essas decisões, por exemplo, né? Contra o Fênix, o próprio BG, que são os decks que provavelmente vai ter em boa quantidade. Como é que você acha que ele tem que usar essas cartas, né? Realmente manter essa pressão pro oponente? Ou você acha que, em algumas situações, ele pode jogar um pouquinho mais pra trás? Porque ele tem essas opções de dar uma segurada e contornar algumas peças dos decks. Então, você tem duas maneiras de usar essas cartas. Tem o jeito fácil e o jeito difícil. O jeito fácil é, tipo, você jogar um Kite Sail Firebooter no turno 2. Você ter todo o conhecimento da mão do seu oponente. E depois você joga o Medlin Mage baseado na informação que você adquiriu. Você joga um Reflector Mage devolvendo uma criatura pra mão do seu oponente. Ele não poder descer ela. E no turno seguinte você joga o Medlin Mage nomeando ela pra ele não poder descer ela nunca mais. E também tem o jeito difícil. Que aí exige mais conhecimento do formato. Às vezes você tem uma mesa que você, na volta, você tem um Medlin Mage pra jogar. Aí é conhecimento do formato. Você saber calcular a probabilidade do qual é a carta que o seu planente pode ter que te impediria de ganhar o jogo na volta e você escolher ela com o seu Medlin Mage. É claro que às vezes vai dar errado. Às vezes você tá jogando contra um deck de controle e você fala Eu sei que ele usa dois Supreme Verdicts e uma Wrath of God. Você pode nomear o Veredito Supremo e tomar a coluna de Deus. Mas você tem que ter consciência de que você tomou a decisão correta baseado no seu conhecimento do formato. Aí é uma ótima pergunta. E quais são as bad matches desse deck? Cara, o bad match desse deck, por exemplo, é o Tron. O Tron é uma match horrível pra esse deck porque ele é um deck, apesar de ser rápido, a única interação que ele tem com o seu oponente é o Reflector Mage, o Kitesail e o Medlin Mage. O Kitesail, ele sendo a melhor dessas três, talvez, contra o Tron, mas cai naquele velho problema do Tron. Você tira uma carta dele, ele faz outra de custo alto que causa muito. Esse deck sofre muito pra Oblivion Stone, sofre muito pra House Dust, sofre muito pra Holomog, sofre muito pra Carne, porque ele não chega a ser rápido o suficiente pra você falar não, eu vou ganhar o jogo aqui antes do meu oponente juntar o kit ou ser aquele tipo de deck que, ah não, quando ele juntar o kit eu tenho uma respostazinha aqui contra ele. Então o deck, ele tenta de várias maneiras parar o Tron no seu sideboard, seja com o Dump Sphere, ou o Gadoc, ou o Stone Silence. É muito comum você ver esse tipo de carta no side do Manos. É meio focado pra esse matchup, porque o jogador de Manos, que joga muito tempo com o deck, sabe muito bem o quanto que ele já perdeu pra Tron na sua vida. Eu acabo assistindo muito o Manos, porque o Purito, ele gosta muito desse deck, e é muito normal a gente, no nosso círculo, jogar chariando a telas, mostrando a tela um pro outro. Ele acaba jogando muito, os Humanos acabam assistindo muito, e eu vejo o quanto ele sofre pra ganhar de Tron quando ele tem que enfrentar um. Ok, good match, então, imagino que qualquer deck que não seja tão linear, uma match entre aspas justas aí, talvez Griggs, BG? É, o Death Shadow eu acho um bom matchup pro deck, porque o Griggs e o Death Shadow sofrem muito pra Reflector Mage, e sofrem muito pra Oriok Champion, que é uma carta comum no side dos Humanos. Então, o BG, eu também acho um boost matchup pro humano, mas, tipo, eu acho que fica nessa aí, Griggs e BG, os decks que tentam colocar uma certa pressão com Disruptes, mas que acabam sofrendo muito pra cartas como Reflector Mage, Medlin Mage, esse tipo de coisa. E tem algum slot solto nesse deck? Nós falamos aí que é aquele Vidal quem tá aparecendo, né? Pelo menos uma cópia dele, mas tem outros slots ainda indivíduos? O deck quase sempre ele tá usando ali 59, 58 cartas iguais, e ele tem um slot solto sim, que horas as pessoas usam o Tajik, quando o formato tá ali com muitas remoções de Burn, tipo o Engraff of the Gods, que aí o que leva só o seu Tajik, mas no momento esse slot tá sendo preenchido pela Anafenza, que é uma carta excelente contra o principal deck do formato, que é o Death Fenix, então a Anafenza tá roubando esse slot aí pra ela no momento. Quase todos os decks estão usando ela. Anafenza é the foremost, aquela 3-4-4, quando uma coisa é o Vidal, você exila aí, né? Exatamente, exatamente, e ela tem habilidade com o ataque, ela também coloca o marcador de mais um, mais um. Então se você descer ela no segundo turno, mana, noble, mana, Anafenza, você coloca uma pressão bem grande no seu plant, e além desse fato de exilar a carta também, que atrapalha bastante. Nossa, legal. Anafenza é humano? Anafenza é humano. Ah, que bacana, nice. Bom, vamos pro Escape Shift agora, né? Um deck, mais um deck aí que de vez em quando aparece com o Titã também. Escape Shift, pelo que eu sei, ele tenta matar com o Valakut, mas, ô Juliano, como é que ele baixa o Valakut e as montanhas? O Escape Shift tem duas maneiras de ganhar o jogo. Ele consegue ganhar ou colocando muitos terrenos na mesa com as suas acelerações e jogando o Escape Shift, sacrificando todas elas, trazendo o Valakut e mais quatro, cinco, seis montanhas, dependendo da quantidade de terrenos que você sacrificar, ou descendo um Titã muito rápido, no turno quatro ali, que o deck consegue descer até com certa facilidade, buscando dois Valakut, mas aí ele precisa talvez atacar mais uma vez com o Titã pra fechar o jogo. Com o Escape Shift é meio que na hora. Desceu, você tá quase sempre matando o cara no mesmo momento que você desce. Nossa, bacana. Ele é um deck super consistente, pelo que nós temos observado, né? Ele lembra um pouquinho pra você a consistência do Tron também, de conseguir sempre ali no turno quatro, turno cinco, no máximo, atingir o seu objetivo. Sim, ele é um deck bem consistente e, mais importante, ouvindo, é que ele é um deck muito popular no Brasil. Ele talvez não seja um deck tão popular fora do Brasil, e às vezes o cara tá muito preso assistindo metagame de Grand Prix dos Estados Unidos, da Europa, e tá vendo, Ah, esse deck aí não joga muito, mas no Brasil ele é sempre muito popular. Nos últimos dois Grand Prix ele estava presente no Top 8, inclusive no penúltimo ele foi o campeão. Então mesmo quando o deck não está bem posicionado no formato, ele é popular. E eu acho que nem seja o caso, eu acho até que ele tá com um certo bom posicionamento no formato. Então se ele já é popular até no momento que ele não tava bem posicionado, então você imagina em uma hora que ele esteja bem posicionado, ele vai ser mais popular ainda. E onde é que você ataca esse deck, né? Já que ele tá rampando muito pra dar Escape Shift ou fazer a outra Wing Condition, como é que você joga contra isso? Sendo mais rápido ou tentando, de repente, atacar os próprios terrenos ou as próprias mágicas como Escape Shift? É, então, diferente do deck de Amuleto Titan, que tá contando ali com a Caverna das Almas, esse deck não usa a Caverna das Almas. Então você anular o Titan ou anular o Escape Shift do seu oponente é uma boa opção. Mas lembre-se que não adianta você anular se você não estiver colocando pressão contra esse tipo de deck, porque você cai na mesma do Tron. Ele vai descendo terreno, 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 daqui a pouco todos os terrenos dele estão te dando 3, estão te dando 6, e aí você acaba perdendo o jogo. Então você tem a opção de anular o Titan ou o Escape Shift, é uma boa pedida, ou você tentar, de alguma maneira, lidar com os 4 Valakuts do deck do seu oponente. Você tem uma carta 4 mana, destrói terrenos e lotrou as cópias do deck, tem ali você destruir um terreno e dar um Surgical, você amular um Valakut e dar um Surgical, são algumas das opções que você pode ganhar desse deck. Ok, Totscower e Surgical no Valakut. É lindo, o primeiro forno. É bem mais difícil de acertar contra o Tron, porque aqui a gente está falando de 4 alvos só. No Tron você tem 12, né? Mas ainda assim é uma opção. Eu já ganhei o jogo assim, e já ganhei o jogo também que eu dei o Totscower, precisando vir o Valakut, não veio e perdi. Nossa, que coisa. Bom, good match desse deck, quais são? Cara, good match desse deck são aqueles decks que são mais ou menos do seu mesmo clock, assim, decks de turno 4, turno 5, porque o Valakut talvez seja um dos decks mais consistentes que conseguem manter esse clock no turno 4, 5, se você não tiver interação com ele. Então, se está um olhando para o outro, turno 4, turno 5 eu vou te ganhar, o Valakut vai fazer isso muito mais vezes do que o outro, talvez. Olha, que interessante. Bom, é um deck que também, depois do Sadie Board, ele acaba apanhando um pouquinho para cartas como o Blood Moon? Ele apanha, mas ele tem uma certa resiliência para esse tipo de carta. tipo, o Tron, ele praticamente contra qualquer deck que vai subir Blood Moon, ele vai subir o seu Reclamation 6 junto, ele vai ter o Pro Aspects para buscar o Reclamation 6, então ele está até bem, e às vezes nem todos os decks que tem Blood Moon conseguem colocar pressão o suficiente, então às vezes um 6 mana, 6 6 trample, por ser uma carta que é difícil de ser removida, não é qualquer coisa que mata ele, é suficiente às vezes para você ganhar o jogo também. O grande pull de matchup desse deck seriam os decks mid-range, principalmente o Jund, o BG, o BG está ali jogando hoje com 4 Fuse of Ruin, com o Fulminator Mage, com o Surgical Extraction, e está perdendo para o Valakut do mesmo jeito, cara. Uau! E como é que você joga contra o Fênix? Cara, então, o deck de Fênix, como ele não tem um hard counter, assim, e nem uma rebota titã, é uma corrida. Ok, é o que eu imaginava. Ele quer fazer o seu e você quer fazer o seu. O deck de Fênix, ele é consistente, ele tem muita cantrip, mas ele cai num ponto de que você precisa de Fênix para ter pressão. E se isso não acontecer, você não tem muita pressão. Às vezes é um Team de Ice contando de ter 4 spells na mão para ser a sua pressão, mas o deck de Valakut do Show, se você for analisar as listas, você vai ver que todos estão usando ali 2 Flames Lashman deck, exatamente para isso. Porque a maior pressão que o deck de Fênix faz com consistência, é o 7 barra 8 no turno 3. E ele está ali, o cara faz os Team Ideais, Flames Lash. Pronto, já atrasei, é o turno que eu precisava, agora eu estou na sua frente, eu vou te matar antes de você me matar. Ah, olha só. Bem interessante, né, essa análise. Bom, vamos para um deck agora que substituiu o deck de... que recentemente deixou o formato. Eu considero o sucessor espiritual do deck que ninguém gostava. Só o Matt Ness pilotava. Qual era o deck mesmo? O nome do deck? Isso, o KCI. Que é o World Prison, né? É um deck de prisão, um deck baseado em artefatos aí, usa World of Invention. Resumei para a gente, Leandro, por favor, qual que é desse deck? O que ele está tentando fazer? Esse deck, o nome dele é o World Prison, porque o objetivo dele é realmente colocar o seu oponente na prisão. Você quer impedir ele de jogar. Você quer impedir ele de jogar com o Cálice do Vácuo, você quer impedir ele de jogar com a Ponte Traiçoeira, você quer impedir ele de jogar com o Pifini do Homem Deck, com o Tormod Script, com os explosivos fabricados. Ele quer realmente fazer uma prisão para você. E, cara, ele é um deck que tem muita freeway no formato, graças a isso. Tem muito deck aí que você faz turno 2 Cálice, o jogo acabou. Turno 3 Cálice, o jogo acabou. Então, ele é o deck, assim, que provavelmente vai estar sendo mais odiado no torneio. Você vai ver muito, se você estiver no Magic Fest no mês que vem, as pessoas falando cara, eu perdi para aquele deck, aquele que faz a point e que faz aquilo e que você não pode fazer mais nada. Se você não liga para um monte de gente te odiando durante o dia, esse é o deck para você, cara. Pode pegar e acabar com o dia de um monte de gente. Cara, que interessante. Bom, ele tinha sumido um tempo por causa do KCI, em termos de deck. O KCI meio que warpou o formato. Agora ele voltou, voltou com peças similares, né, cara? Você comentou aí de todas as peças que compõem o arquétipo de uma prisão. Mas como é que eu jogo contra esse deck, né? Se já no turno 1 eu reparo que o meu oponente está com essa estratégia, o que eu faço para poder impor meu plano de jogo e não cair na prisão? Cara, você tem que procurar o jeito mais rápido possível de causar os 20 pontos de dano no seu oponente. Porque cada turno que passa é o ponteiro do relógio que está andando e em breve devemos poder atacar ele. Então se você estiver contando com um deck talvez que tenha burn então você tenta ali dar os 12, os 15 de dano e ficar faltando talvez 5 porque quase inevitavelmente você vai entrar na prisão e aí você tem que ter uma esperança depois que você estiver lá dentro. Ou então, muitas das vezes quando você cai lá dentro você não tem mais esperança e você, cara, só concede o jogo, vai para a próxima porque ele é um deck que demora para ganhar o jogo mas ele dificilmente quando ele entra no seu clock ele perde. Então você vai ficar ali jogando às vezes perdendo só o seu tempo correndo o risco de perder de uma zero de empatar então saiba identificar quando você não tem mais altos para vencê-lo no main deck. E a partir do momento que você identificar isso concede, vai para a próxima e tenta ganhá-lo de outras maneiras. Ok. No primeiro jogo ele vai conseguir vencer ele pode vencer pro Grimorio ou ele vai sempre tentar a Spellbomb? Ele tem tem algumas pessoas usando a Spellbomb para vencer tem algumas pessoas usando o combo lá de Topter Foundry com Sword of the Meek inclusive ganhou um torneio ganhou um Open da Star City um Open não um Classic que é o Paralelo ao Open essa versão com Topter Foundry e Weak Prison e esse final de semana no GP eu acredito que o Sun Black estava jogando com esse tipo de deck e eu acho que ele só não ganhou o GP analisando assim o Top 8 porque ele mesmo relatou no Twitter que o oponente dele de Fenix fez Mana Totscore no primeiro turno acertou uma ponte traiçoeira deu um Suns e tirou todas as pontes traiçoeiras do deck bom, acontece às vezes você não está preparado para isso lembrando se eu não me engano aqui olhando pela lista a única forma de ficar lupando mesmo a Spellbomb e lógico não perdendo para o Grimório é a Ruínas da Academia sim, perfeitamente ok, ok muito bem bom, e quais são as Bad e as Good Match desse deck? Good Match ele tem várias principalmente de Game 1 qualquer deck de bicho praticamente você ganha fazendo uma ponte traiçoeira no Game 1 são pouquíssimos decks que conseguem responder essa carta no primeiro jogo decks com muitas cartas costume se você consegue resolver um Cálice do Vaco no turno 2 você ganha ele é um deck muito assim você abriu com o Cálice do Vaco na mão contra um certo tipo de deck você ganhou você abriu com a ponte ou comprou a ponte você ganhou você não comprou você perdeu é muito comum você ver isso acontecer nesse deck mas ele tem as maneiras de buscar ele tem o Year of Invention que busca exatamente o que ele precisa sendo talvez a principal carta do deck os decks que ele sofre mais são os decks que talvez não precisem de criatura para atacar porque a grande carta do deck é a ponte traiçoeira então se você pega por exemplo um Burnie que ignora a ponte traiçoeira você fala a ponte traiçoeira beleza vou dar agora tudo na sua cara e ele fica ali só com a Orb que te impede de ser alvo para ganhar desse tipo de deck se você não consegue colocar a Orb em jogo ou tutorar a Orb ou quando você tutorar ela é destruída seja para um Cinder Vines ou o Helvary você perdeu o Cinder Vines é também uma carta terrível para esse deck enfrentar ele não tem uma resposta muito boa contra e a carta é excelente contra ele olha de fato você está lembrando bastante da Cinder Vines no programa passado também falou é uma carta que pelo jeito o pessoal é uma boa aposta para ser uma uma stable de sideboard mas eu queria voltar um pouco você falou da Orb só esclarecer para o ouvinte que é o Witchbane Orb que é aquele artefato de quatro humanos que basicamente te dá Hexproof e ele tem cinco cópias uma Witchbane Orb e quatro World of Invention que é um tutor não deixa de ser um tutor de artefato do seu deck então mesmo contra um Bunny é possível aí que no quarto turno ele tenha um Witchbane ou que ele consiga castar ela no terceiro talvez no quarto turno pelo World of Invasion então mesmo para o Bunny que é um deck que não perde tanto para a ponte de transferência pode ser uma partida difícil é mais uma armadilha do formato e artefatos não estão tão em voga assim então o pessoal não traz muito hate de artefato principalmente de Mendek você tem que escolher o que hatear ou você vai da rede de espiritéria ou no artefato pelo menos no main deck e o pessoal hoje lógico que está optando pelo Surgical Extraction mas é bem interessante que tenha essa válvula aí no deck esse é o tipo de deck que ajuda a equilibrar o formato porque você se prepara muito de um lado acaba esquecendo desse lado aí ele acaba dominando e ele atualmente é um dos decks mais populares hein Juliano por que o pessoal gosta tanto de não jogar Magic cara porque o deck ele tem muita free win as pessoas sempre vão gostar do tipo de deck e o deck é muito normal você fazer tipo mana mox jarra em segundo turno ponte de traiçoeira e você saber que você não perde mais esse jogo ele vai jogando meia hora talvez mas tu não vai perder tu vai ganhar porque a ponte de traiçoeira é o tipo de carta que possibilita isso que bacana bom vamos falar em não jogo também agora vem um deckzinho um pouquinho lembra Magic mas tem gente que acha que não é Magic que é o Dread Dread sim joga Modern Dread ganhou aí uma nova edição em Creeping Chew que drena 3 de vida então melhorou a match contra Burn mas em geral o que o Dread do Modern tá tentando fazer? o Dread do Modern ele quer ele quer fazer Dread claro mas ele quer colocar prizes de amálgama no cemitério Blood Gash esse tipo de carta que volta pro jogo de algum terreno aí você volta o Blood Gash aí o Blood Gash triga amálgama porque eu trouxe uma criatura e por aí vai ou então você fazer um Life from the Lord Life from the Lord encher sua mão de carta descer um com um flagrante gigante na cabeça do seu oponente ganhar o jogo e nesse processo todo de tudo isso acontecendo você tá irritando lá os Creeping Chews que são muito chatos causando 3 ganhando 3 que pra deck agro é um inferno você enfrentar esse deck agora com os Creeping Chews o deck realmente ficou muito forte eu considero o Dread no momento o segundo ou terceiro o melhor deck do formato se você for pegar o GP que teve aí semana passada teve 3 cópias de Dread no top 8 realmente o Dread tá muito bom porque o deck de Fênix fez a Sunshine Extraction ficar muito popular mas a Sunshine Extraction talvez do jeito que o Dread pode enfrentar seja o menos eficaz contra ele então a pessoa o Modern ele não te dá esse privilégio de você ter vários slots no seu site contra vários decks então você tem que usar às vezes o mesmo e lost pra vários decks diferentes então o cara tem o Sunshine Extraction ele não vai conseguir ter Hash in Peace ele não vai conseguir ter Layline of the Void ele vai ter pra lidar com o cemitério o Sunshine Extraction e talvez contra Dread seja o menos eficaz de todos os outros gente então com Layline e Hash in Peace sumindo um pouco do formato o Dread cresceu muito e tá crescendo cada vez cada vez mais e cara eu diria que ele é um dos favoritos aí pro Grand Prix São Paulo mês que vem eu queria te perguntar qual a popularidade desse deck no Brasil você que acompanha muito o torneio tem muita gente com esse deck por aqui? ele é um deck nada popular no Brasil pros jogadores de Modern o deck já esteve bem posicionado em outros momentos e mesmo assim ele não era muito bem jogado mas eu conheço alguns jogadores que são especialistas eu posso citar o Wagner Cassati que já foi campeão brasileiro já jogou vários produtos ele é especialista nesse deck e eu não conversei com ele sobre isso mas eu tenho certeza que ele deve estar se preparando pra jogar com esse deck no torneio porque é um deck que ele é especialista e ele sabe identificar que o deck tá bem posicionado isso é bom isso é bom pra quem pilota o deck também porque pouca gente sabe pouca gente tem experiência pra jogar contra ele não basta como você falou ter o Sérgio no sideboard você precisa conhecer a estratégia e também tentar estimar qual vai ser a chance de encontrar um deck desse até dar para o seu sideboard é bom parece um bom momento pra levar um deck desse eu acho que sim eu diria que é um excelente momento Juliano por mais que a mecânica do deck é relativamente simples você quer jogar cartas pro cemitério que possibilitem a volta dela é claro que tem algumas coisas no meio do caminho mas basicamente o deck é esse o deck parece que é um deck mais difícil de jogar contra do que com como você falou pela questão dos sides serem mais apertados e você tem menos opções pra poder lidar com os decks e como ele é um deck que às vezes usa uma uma remoção do cemitério um rei de cemitério só pode não ser o suficiente o deck consegue se voltar a ter fôlego é verdade parece que é assim ou você acha que não que realmente é fácil dos dois jeitos ou difícil dos dois jeitos com certeza você está certíssimo o deck é um deck muito mais difícil de jogar contra do que jogar com não que seja fácil jogar com mas jogar contra é muito difícil eu já vi inúmeras pessoas perderem jogos com sângica ou relíquia ou tormod porque usaram em momentos errados então o deck de dread ele começa a ficar difícil de jogar quando você tem que jogar contra os raids principais do formato do deck que é loiline ou hash em piece aí o deck começa a ficar bem complicado de jogar você tem que começar a tirar jogadas criativas às vezes da cartola mas pega assim um mar mais calmo pra ele o deck você vai surfando na onda do deck o deck vai girando sozinho o deck parece consistente eu tô vendo aqui turno 1 você tem oito maneiras o artefatinho e fefiles lute em turno 2 você tem conflagrate se você jogou no turno 1 e cathartic reunion então até o turno 2 você tem o que oito 14 maneiras de conseguir encher o cemitério porque aí é efeito cascata coloca alguma carta com dread vai várias então isso me parece bastante consistente pra conseguir você ver a consistência dele você abre as cinco últimas listas que você vê de dread em grandes torneios você vê que praticamente no main deck não muda uma carta porque ele realmente ele é bem consistente ele tá focado em fazer o que ele quer fazer e ele tá fazendo muito bem e contra quais decks ele não consegue fazer isso quais as badmatch cara badmatch do dread o dread ele não tem assim uma badmatch específica ele tem aquelas cartas que são badmatch pro deck o deck ele é muito ruim contra a leyline of the void rest in peace por exemplo então você pode muito bem jogar contra um jogador que está com um deck branco esse deck ser um goodmatch e um badmatch pra você ao mesmo tempo tudo vai depender se ele tá ou não usando rest in peace ou você pegar um jogador você ganha daquele deck ganha mas ele usa quatro leylines of the void no site opa o deck virou um badmatch entendeu então ele tem cartas específicas que tornam-se os matches ruins ele não tem um badmatch específico ele tem cartas muito difíceis de ganhar esse ponte de traiçoeira parece ruim parece boa contra ele então depende um pouco porque o conflagrate o dread ele consegue fazer uns conflagrates bem escantes se você não tem interação contra ele porque não adianta nada você ter ponte de traiçoeira na mesa mas você não ter nada de remover o cemitério aí o cara vai brincar com você ele vai em dois três turnos ele vai te dar um ou dois conflagrates letais ah interessante e fora isso contra decks mais lineares é velocidade por exemplo contra a mulete titan é uma questão de velocidade já que ninguém vai interagir velocidade mulligan mulligan e o keep do dread pontam muito o dread é um deck que consegue ganhar muito fácil mulligando com cinco ou seis cartas o deck consegue jogar perfeitamente então é muito importante o jogador que está com esse deck não equipar diante desses matchups uma mão de set fraca porque ele não precisa ele deve ir atrás do mulligan mesmo o mulligan ele é um recurso do magic ele está ali para você trocar uma mão ruim para uma mão melhor então você tem que mulligar muito bem com o deck quando você pegar esses matchups olha que interessante bom ok essa foi a lição do dread vamos passar para o último que é o Affinity Heart Netscales ou o HS Affinity o que você escreveu o artigo lá na Liga Magic quando eu estiver ouvindo isso vai ser na semana passada mas ainda dá para acessar o artigo lá em que você disseca mais ou menos tudo sobre o deck as partidas sideboard mas dá para resumir aqui para a gente o que o HS Affinity está tentando fazer esse deck é um o meu xodó do formato é o deck que acho que eu já mais joguei moderno na minha vida porque eu sou muito fã do criador desse deck do Match Ness o Match Ness na época ele jogava de KCI mas quando ele fazia a stream dele ele não estava mais com saco para jogar de KCI então ele criou esse deck ele começou a jogar com esse deck de brincadeira ah vou brincar com esse deck que eu gosto o deck era diferente ele mudou muito mas já naquela época eu comprei a ideia do deck tanto que eu joguei o último Grand Prix de São Paulo já com esse deck ele era bem diferente do que ele é hoje mas o que o deck quer fazer ele quer abusar de praticamente três cartas Hard Red Scale Devastador Conex e Walking Ballista se você tem essas três cartas envolvidas você provavelmente está ganhando o jogo porque o deck consegue nada produzir 20 pontos abusando dessa habilidade de colocar toda vez que você vai colocar um marcador ou colocar um a mais porque o Devastador Conex consegue certificar sua mesa inteira passar às vezes 10, 20, 15 marcadores e o Ballista transforma esses marcadores em dano ou seja o Nexus transformando esses marcadores em infect olhando a lista parece que é uma pilha de cartas que não vai funcionar e que depende muito do Hard Red Scale de onde vem a consistência desse deck para quem nunca pilotou um a finit e nunca jogou contra o deck por exemplo quem tiver interesse e tiver tempo também pode assistir o vídeo que eu gravei do deck que ele mostra exatamente isso é um jogo onde eu não compro Hard Red Scales e eu não compro Devastador Conex e eu preciso lidar com meu oponente descendo criaturas gigantes na mesa no turno 2, 3 e 4 e aí que entra o módulo de animação que é uma carta que sozinha consegue fazer muita coisa porque tudo do deck e toda vez que você coloca o marcador você faz uma ficha com o módulo então você começa a fazer uma infinidade de fichas às vezes uma ficha por torno 2, 3 você consegue descer o Steel Overseer na mesa para cada criatura que você já tem na mesa e para cada mana que você controla vai ser uma ficha a mais perdão Juliano rapidinho só explicando o que o módulo de animação faz porque é uma carta nova apesar do Infinity não ser um deck novo é uma carta de Caladesh ou não Revolta do Hector Caladesh um artefato de uma mana é raro toda vez que um ou mais marcadores mais um colocado em uma permanente que você controla você pode pagar uma mana e se você quiser você coloca um servo um barra um e você ainda pode pagar três mana virar escolher um marcador no mal permanente jogador e duplicar aquela quantidade de marcadores não colocar um outro marcador naquela quantidade então é a primeira parte de colocar o servo que está contando bastante aí sim não que você não vá usar a segunda habilidade você pode usar também mas a primeira parte é a que mais importa por exemplo se você tem três criaturas na mesa sendo uma delas um Steel Overseer você ativando o Steel Overseer você está colocando três marcadores para cada vez que você colocar um marcador vai uma trigger dessa para a stack ou seja você está fazendo três fichas aí você desvira agora ao invés de três criaturas você tem seis então quando você ativar são três triggers de módulo que vão para a stack mas é um processo intensivo em mana Juliano e a palavra a palavra Affinity não lembra intensidade de mana ela lembra coisas gratuitas isso é um erro também de nomenclatura de deck porque é um deck que basicamente vem perdendo cartas de Affinity se tornando mais é um erro completo até porque o deck não tem nenhuma carta com afinidade de artefatos ele tem uma carta com Metal Craft que tem a ver com ter mais artefatos mas é apenas uma ele é um deck que ele abusa de artefatos mas ele não abusa de nenhuma afinidade ou Metal Craft ele abusa de uma combinação de vários artefatos que fazem marcador do que o deck mais abusa é marcador tudo que tem a ver com marcador está envolvido ali no deck tem cartas que proliferam marcadores tem cartas que colocam muito marcadores tem cartas que fazem coisas com marcadores tem cartas que quando morrem fazem alguma coisa com marcadores que elas já tinham e tem cartas que transformam os marcadores em dano e assim eu estou olhando a lista aqui que você colocou além da velocidade que sim é um deck bem rápido coisas tem custo baixo e elas crescem mais ele tem uma diversidade de ameaças aqui você tem por exemplo o caminhante você tem a balista você tem os terrenos o nexo que pode matar com infect dependendo da combinação que você fizer se tiver o ravager na mesa então essa diversidade também agrega já que estamos falando de moda que é um formato super diverso diversidade aqui de ameaças acho que deve contar bastante e aí é que entra um outro ponto a sua experiência com o deck não é fácil de pilotar esse pro não é fácil é um deck bem difícil de jogar contra eu lembro que ano passado quando eu estava me preparando para o Grand Prix eu não conseguia assistir todas as lives do Matt Snass então o que eu fazia era assistir as gravações das lives dele e toda vez que ele enfrentava um deck diferente eu fazia uma anotação de como ele estajava e eu lembro que eu cheguei no deck no dia do evento que eu tinha anotação contra mais ou menos uns 30, 35 decks do formato anotações de como sai de ar contra cada um deles então é um deck bem complicado e é um deck que é muito bom se você é o tipo do jogador que consegue enxergar várias linhas de raciocínio porque ele muda rapidamente a forma de matar o seu oponente de acordo com a situação e ele cria formas novas de matar o seu oponente muito fácil às vezes o seu oponente está enxergando que você quer ganhar de um jeito mas você pode estar planejando ganhar de um jeito completamente diferente para surpreender ele isso que você está falando lembra um pouco a parte de punição também você pode punir muito rapidamente um oponente que tomou uma decisão errada pode punir imediatamente transformando o seu nexo em criatura transportando todos os marcadores para ele matando no turno seguinte esse tipo de coisa acontece contra um oponente desatento então quando você está jogando contra esse deck você precisa estar extremamente dentro da partida essa foi uma ótima mensagem bem lembrada eu lembro de um jogo muito bem no Grand Prix que eu estava jogando contra um oponente que eu fiz uma mão que eu fiz um terreno apenas no primeiro turno no segundo turno eu desci um outro terreno uma mox e um hydrant scales e um devastador conectos essa era a minha mesa o meu oponente tomou dois danos de machoque que ele não precisava e eu desfirei com uma pista de dano nele com uma lista olha só vou falar uma coisa o ouvinte está aqui para saber também isso como é que eu jogo contra esse deck você tem que ter medo do devastador conexo se o seu oponente jogou um devastador conexo na mesa e você tem uma remoção você já sabe que é nele que você tem que dar mas eu não quero tomar dois por um ele sempre vai fazer transportar os marcadores para outro bicho como é que eu jogo sempre vai transportar tem duas cartas que esse deck nunca quer ver pela frente a primeira que a grande vilã desse deck é o Stone Silence o Stone Silence ele acaba com esse deck ele acaba completamente com esse deck você não consegue usar balista você não consegue usar arrancar back você não consegue usar devastador conexo você não consegue usar steel overseer ele para o deck completamente tanto que você sempre vai ver nas listas de hardness scale tons da natureza no sideboard porque sempre que ele estiver jogando contra um deck branco mesmo sem saber ele tem que colocar as quatro reivindicações no side porque se ele tomar o Stone Silence ele tem que responder a outra carta que é muito boa contra esse deck é o Hush and Peace ele acaba também com o Hunger Back ele acaba também com o Devastador Connect lembrando que a habilidade de modular só funciona se a carta bater no cemitério ah olha só bem lembrado isso não é intuitivo ok e em termos dos decks que nós falamos até agora dos mais populares no Modern então quais são as good matches desse deck quem ele quer ver pela frente então ele ele quer ver pela frente decks que tentam fazer corridas com ele tipo o Valakut até mesmo o Dread o Tron e nossa uma delícia contra Tron porque o oponente ele quer fazer uma corrida e se esse deck não tiver nada que interaja contra ele cara ele consegue como eu contei aí no turno 3 eu matei meu oponente por causa de um balista dando 18 de dano então se o cara não te atrapalha em nada você consegue descer o seu encantamento ali o seu devastador ele não fez nada cara vai morrer ou vai morrer para um Nex infectado 10-10 no terceiro turno ou vai morrer para um balista gigante ou para um devastador gigante então decks que não interagem e tentam fazer uma corrida ele vai estar quase sempre quando ele não sofre interação um turno na frente de qualquer outro deck no formato tá então o Bad Match é deck que interage tipo o BG né o BG é chato porque ele conta com disrupt e remoção ou seja ele vai atrapalhar a sua mão e o que sobrar na sua mão para você descer provavelmente ele vai conseguir remover também e decks brancos principalmente que tem um Stone Silence tá o que ele faz contra a Burn o Burn é um deck consistente para turno 4 por exemplo esse deck se ele não tem interação ele é um deck de turno 3 então você consegue ganhar do Burn antes dele te ganhar e por ele conseguir colocar criaturas muito grandes na mesa rápido graças ao a Red Scale e o Devastador o deck de Burn não consegue lidar com esse tipo de pressão ele não consegue matar a criatura então o Burn vai ter que fazer o que? vai ter que direcionar o Burn diretamente para você e aí quando ele fizer isso ele abre o caminho para você criar um Nexus gigante de solda esse tipo de carta mas não que seja um excelente matchup mas eu diria que não é um matchup ruim certo então é a melhor opção de Affinity quem tem ainda algumas cartas do Affinity antigo que também não merecia tanto se chamar de Affinity precisa migrar para esse porque ele me parece até mais apropriado para o formato cheio de decks lineares de turno 3 barra 4 ele chama Affinity porque o pessoal ainda tem saudade ele tem vontade ainda de jogar com as lentes de artefato ainda é a memória do nome mas é isso né o Juliano seria a melhor a melhor coisa para fazer adaptar para um HS Affinity que o antigo apesar de de vez em quando ver jogo ganhou aí a Experimental Friends no side mas esse aqui me parece mais apropriado para um formato do jeito que ele está hoje com certeza eu vejo até é muito normal isso jogadores como Pedro Carvalho por exemplo que fizeram top 8 que fez top 8 no Affinity um Pro Tour que é um que alguém poderia ter premiado ele era um Mr. Affinity assim hoje em dia ele joga com esse deck olha só que bom que você é o exemplo brasileiro isso falta aqui para a gente você acompanha bastante aqui perto interessante e por fim vamos falar da menção rosa deste último episódio que está faltando o deck de controle nesse formato está faltando para agradar o deck de controle sim ele é uma grande parte do formato e é o único representante dos decks de controle que é o W Control você falou dele no programa passado Juliano que é um deck que quando ele estava muito presente no formato ele era capaz de atrair uma meta bem diferente cartas diferentes decks diferentes agora ele está meio que de canto mas ainda assim é presente tem gente que gosta de controle que vai levar ele o que o W Control está tentando fazer então cara o W Control ele conta com talvez as melhores cartas que você pode usar no formato hoje em dia que é o Teferi a G-Smart Sculptor o Crypto Comand o Napticaster Maze ou seja power level para ele não falta porque realmente ele tem cartas sensacionais ele tem de counter bom com o Logic Not que ele funciona mesmo com counter espial no deck graças a você poder colocar muita carta no cemitério tem outra carta nova que está jogando muito no deck que é o Search for as Canta que é sensacional ele agregou ao deck ele tem a melhor remoção do formato do deck que é o Path to Resile eu acho que a baixa dele do formato mesmo é questão de metagame porque power level não está faltando o deck ele é muito bom muito forte ele chegou a dominar o Mordenen há um tempinho ele era o deck que estava sendo sempre presente em top de GP mas ele meio que foi varrido do formato pela presença do Fênix porque o Fênix ele consegue de vários ângulos diferentes atacar o seu oponente então o W-Control é muito complicado para ele quando ele tem que enfrentar o melhor deck do formato que ataca de vários ângulos diferentes e ao mesmo tempo não pode perder a sua essência senão ele vai acabar perdendo para os outros decks também então o W-Control ele ainda não achou talvez depois do reinado do Fênix a sua composição ideal mas eu acredito que ele vai achar alguém vai chegar numa lista que o deck esteja bem posicionado de novo e ele vai voltar a estar presente no metagame de novo é quando a sua melhor opção contra um deck de Fênix é esperar ele baixar as quatro para você dar Detente ou Esfera porque não está legal para você mas eu estou vendo aqui lista bem original lançando três relíquias de projetos no main deck isso é um retrato do formato exatamente as pessoas estão tentando de tudo eu jogo bastante diferente do Magic Online cara eu enfrento de tudo que vocês podem imaginar desde o Spellbomb main deck até Layline of the Void main deck Hashing Piece main deck já vi também as pessoas estão tentando de tudo eu acho que é normal isso estar acontecendo as pessoas ainda não encontraram a melhor maneira mas ou o que vai acontecer vai ser as pessoas encontrarem e vai se equilibrar ou não vai encontrar infelizmente ou a gente vai ter que esperar a edição nova trazer a melhor maneira de enfrentar esse deck ou ele vai ser alguma peça dele vai ser banida as opções de deck de controle esse é o problema do controle tem que saber exatamente o que você está controlando e nem sempre é possível as vezes você se prepara bem para uma match dessa mas não consegue segurar as outras matches os bans por exemplo que vem por aí então fica difícil para um deck desse se safar no formato mas ainda tem pilotos que conseguem eu estou vendo aqui em termos de win condition é um deck que não se preocupa muito com isso o final é controle ele tem 4 celestial colonnade mas também tem os polinautas 5 polinautas mais ou menos e ele tem um split de teferi e jace mind sculptor é só isso mesmo eu estou vendo aqui também isso é bem comum tem um timely reinforce que é um negócio que põe 3 fichinhas de soldade e te dá 6 de vida se você tiver ali as condições necessárias é bem comum mesmo você ter essa escassez de win condition no modern porque mas a gente sabe que tem Delver poxa tem Gourmag Angle se você quiser se prestar preto tem como colocar um cloakzinho melhor no oponente mas o W Contra não parece estar preocupado com isso Liano sim é porque é bem simples como o formato modern ele tem muitos decks e o deck de controle ele precisa tentar ao mínimo controlar todos esses tipos de deck então ele pode de spells diferentes possíveis ele precisa ter como você citou timely reinforcement de main deck para se ele pegar um deck de criatura querer ganhar 6 de vida fazer 3 bichos mas ele precisa ao mesmo tempo ter mana leak ter negate ter spells near ter o logic notch ter a relíquia do progenitor ter terminus e acaba sobrando realmente poucas cartas para ganhar o jogo mas as que ele usa são bastante eficazes são muito boas a Geist que refere a colonnade são 3 cartas muito boas que se você passar daquela primeira das trincheiras ali e chegar na fase que você consegue resolver uma dessas cartas você vai ganhar o jogo então ele confia muito nas suas new conditions porque sabe que elas são eficientes e olha estamos chegando aqui no final olhando aqui nessa série de 11 decks antes do dive control eu estou vendo aqui porque é que estão jogando tão pouco spells tão pouco mana leak tem gente pedindo counter spell mas por que se nem mais mana leak estão jogando em um formato super rápido é porque às vezes não é o suficiente a própria spell snare e a própria mana leak às vezes não dá tempo e você não quer correr o risco para com essas cartas na mão então me parece que até o deck de controle quer as cartas um tanto proativas no sentido de interagir e não ficar esperando alguma coisa eu acho que quem pede o counter spell no formato não é nem o jogador de controle o cara que quer o counter spell no formato ele quer o counter spell para jogar com deck de tempo para jogar com algum tipo de Delver para jogar no Grixis Delver da vida porque o deck de controle mesmo ele vai usar o counter spell mas ele consegue viver sem ele ele tem ali várias opções de counter mas que não são tipo assim você não quer usar um mana leak no Death Shadow você quer usar o Stubborn Denial porque ele é um counter hard counter então o counter spell acho que encontraria sua casa no Modern num deck tempo ou um deck desses que eu citei um Delver ou um Grixis ou um deck novo o deck de controle mesmo não faria tanta diferença mas o counter spell é bem pedido no Modern porque é uma carta muito famosa as pessoas querem ver ela no Modern eu acho até que ela deveria entrar nem que seja para a gente ver o que acontece tipo eu acho que Modern é isso é selva tipo de coisa a gente quer ver tanto que antes de banir Arclight Phoenix eu já comentei essa minha opinião com algumas outras pessoas eu acho que seria muito mais interessante você soltar outras cartas tipo você solta o Zenith você solta o Punish Fire que para mim não tem sentido estar banido vai soltando as cartas ver o que acontece com o formato solta o Stoneforge ao invés de você ficar punindo, punindo tirando, tirando, tirando você tem uma série de cartas ali que nunca foram de fato testadas que elas já começaram banidas no formato e você poderia soltar elas porque tem alguns exemplos o Modern soltou o Bloodbraid que estava banido ali trancado a sete chaves e a carta nem joga não usa em nada não tem lugar nenhum podia ter saído antes da banda sim, o Soldier of the Meek mesmo o Topter Founder lá quando soltaram a carta mal joga então a Wizard deveria soltar mais deixa as pessoas guerrearem com as suas cartas e ver o que acontece é também agora agora dá para ver o que provocar uma diversidade maior dessas ameaças dessa carta um pouquinho mais forte talvez ajude o formato porque ele já está entre aspas degenerado ele já está muito rápido e cheio de decks lineares mas de novo fica aí a expectativa de Modern Horizons que até lá com certeza até o GP São Paulo não tem mudança nesse formato então se ele estiver quebrado agora se você acha que Fenix é a melhor alternativa é o momento para aproveitar para se especializar no deck ou melhor ainda né Juliano já que você não tem dinheiro para comprar o deck se especializa contra ele porque com certeza você vai encontrar esses decks aí pela frente e tem que saber como jogar com sim, com certeza cara e o mais importante às vezes eu converso com as pessoas ah eu estou pensando em Magic Fest ah mas tem muito deck de Fenix esse deck é muito chato cara Magic Fest já está no nome cara é uma festa é a maior comemoração do jogo no nosso país um jogo que todo mundo gosta todo mundo joga um jogo que existe há 25 anos então nem que você vá para participar de um paralelo ou simplesmente para rever os seus amigos cara vá ao Magic Fest porque é a grande celebração do jogo que a gente tem aqui para ir participar ver o stand de podcasters eu acho que cara todo mundo que está que joga Magic que gosta do jogo cara ah eu não gosto de moda eu não jogo moda e cara não importa tem opção de entretenimento e diversão para todos os gostos lá está no nome Magic Fest é a festa do Magic vá porque você não vai se arrepender a experiência é incrível vai lá nem que seja para comer e tomar cerveja e ficar lá de sossegado de boa e conversar com os velhos conhecidos é tão bom quanto quem está jogando com certeza e sem falar que o formato é sensacional modern é divertido até de ver se você encontrar alguém ali que está jogando com um deck totalmente fora da curva um 8wack por exemplo cola nessa pessoa vê ela a cada rodada procura ela vale a pena tira foto filma é muito legal acompanhar esse tipo de coisa e fica aí a torcida para um evento divertido diverso e apesar dessas coisas um pouco apelonas como fênix e dread que o pessoal consiga se divertir bem e mostrar que brasileiro também manda bem no modern apesar das restrições locais como acesso a cartas e decks diferentes então para finalizar Juliano obrigado de novo pela sua presença aqui gravamos tudo de uma vez acho que o ouvinte não deve estar sabendo de nada mas gravamos um atrás do outro separamos em dois programas mesmo pela quantidade de informação mas obrigado eu espero que o ouvinte tenha se beneficiado das suas dicas da sua visão do formato e é lógico por favor ouvinte corra nos artigos da Liga Médica que o Juliano até o GP vai lançar artigos sobre os decks modern uma análise legal e também com viés dele olhando aqui para o Brasil então se você tem dúvidas sobre decks é de board Juliano é os outros artigos da Liga com certeza como eu disse na primeira parte do vídeo o prazer foi completamente meu gostei bastante de ter participado sempre que vocês convidarem pode ter certeza que se for possível eu estarei aqui presente para passar aí o que eu posso de conhecimento para a galera e para a galera que está ouvindo aí se me encontrar em algum evento quiser tirar alguma dúvida perguntar alguma coisa eu estou sempre apto para ouvir aí e ajudar da melhor maneira que eu puder valeu Juliano isso foi uma merda a culpa é do Elívio lembrando a todos na primeira parte nós falamos sobre o Limitado que eu participei com o Juliano e um desses drafts eu fiz uma cagada gigante de não pegar uma carta um encantamento azul de não sei qual coleção que foi agora é um encantamento acho que foi de Dominária e aí ele falou cara você pegou alguma carta foil cara não não peguei então por que você não pegou essa merda dessa carta eu tive que mudar minha estratégia no jogo para poder pegar essa carta porque eu não podia deixar passar para ninguém e aí na segunda rodada eu peguei quem o Juliano e perdi para qual carta a carta que eu deveria ter pego então como prêmio ele me deu a carta assinou e a carta está guardadinha como lembrança da cagada monstro que eu fiz mas é o que o Juliano falou pergunte para ele quem encontrar ele realmente pergunte pode tirar dúvida que realmente ele tem uma didática muito boa ele explica realmente o porquê de uma forma direta que você deve ou não fazer aquilo então aproveitem isso aí que vale a pena mesmo o cara manja pra caramba bacana obrigado Juliano pela participação novamente e aí vamos agitar um pré-release de Guerra da Centelha com certeza cara pode me convidar aí que eu venho eu estou ansiosíssimo para essa coleção vai ser Revolucionária 36 Planes Walkers cara eu realmente não sei o que vai acontecer mas eu quero muito ver o que vai acontecer é estamos todos curiosos valeu gente até a próxima falou valeu abraço fase final para você que já está de saco cheio assim como eu Rápidos Cast porque aqui é VR e o ouvinte nem sabe esse silêncio misterioso entre as fases vamos lá Eli a frase da semana é do Diego eu acho que ele resgatou algo que nós já comentamos aqui de outra frase da semana de um padrinho que é Boat the Bird clássica essa é clássica essa na verdade é mais que clássica cara é a regra número 1 do Magic se você não der raio na Bird você não sabe a regra número 1 do Magic valeu Diego aí pela frase quem também quiser da frase da semana entre os padrinhos por favor escreva nós temos um banco de frases e por favor continue mandando sempre algo interessante aí tem umas frases que vão encaixar exatamente em semanas específicas aí que eu estou guardando lembrando também nós conseguimos um stand de São Paulo quem for para esse nos procure lá a camisa amarela do Hackers Cat vai ter um banner enorme também dizendo que ali é o stand dá para ensinar os amigos a jogar dá para entre os padrinhos do Hackers Cat jogar ali o Mini Masters e o que mais vai ter algumas outras ações promocionais que nós vamos divulgando aos poucos enfim ou ele me diz uma coisa você está se preparando para ir no sábado e no domingo no GP o que você pretende jogar? olha né como meu tempo vai acabar sendo reduzido então sim eu pretendo participar de pelo menos um pauper e alguma coisa e algum limitado então eu estou vendo aí o que cabe eu gostaria de jogar selado que era uma um pouquinho diferente draft provavelmente a gente vai acabar jogando ou entre a gente ou entre os padrinhos provavelmente vai ter alguma ação desse tipo eu ouvi dizer que vai ter cube draft a gente só não sabe onde vai ser esse cube draft exatamente exatamente eu só ouvi dizer só ouvi falar mas aí eu estou pretendendo jogar algo do tipo vamos ver se cabe tanto no orçamento quanto no tempo para fazer isso aí tem algum torneio pauper especial ou todos são o mesmo esquema de premiação e de inscrição tem o double up também como tem para todos os formatos se não me engano tem um double up na sexta e um no domingo porque ficou menos eventos pauper acho que no sábado só tem um por exemplo nas sextas acho que tem dois e no domingo acho que também tem mais dois ou três na sexta e três no domingo deu uma diminuída nisso aí também claramente a Tina Farball deu uma mudada em termos de horário acho que para poder ficar mais fácil a questão de o quanto tempo vai ficar aberto lá então ela deu uma uma enxugada nos torneios até porque o sábado é o torneio mais longo que é o principal mas essa minha ideia de programação é isso aí e quero gastar bastante tempo com o stand então quem puder ir lá ocupar nosso tempo um pouquinho trocar uma ideia conhecer tirar foto jogar e falar besteira a gente vai estar lá disponível para isso aí muito bem eu pretendo jogar pelo menos um selado acho que se tiver um selado double up num horário decente eu vou jogar vai ser selado de lealdade vamos fazer um convite no ar então se não me engano tem eu não sei se é selado eu não tenho certeza se é selado mas tem um gigante de duas cabeças lá interessante esse torneio costuma ser rápido eu não tenho certeza se é selado ou se é draft normalmente é selado vamos dar uma olhada vamos ver o horário certinho acho que rola é bom que a gente perde uma vez só fica mais fácil vai ser uma vergonha também compartilhada muito bem bom quem quiser falar com a gente o e-mail hackdoscast arroba gmail.com o twitter é arroba hackdoscast ali algum recado final acho que por hoje é só acho que essa aula do Juliano já é o suficiente já deu pra gente pegar muita coisa pelo menos pra mim que acompanho menos o formato então realmente esses dois episódios foi um presente pra vocês que curtem o Modern e nessa preparação pro GP então esperem que ainda tem mais dois programas especiais sobre Modern então vamos fazer uma se alguém que quiser tiver alguma sugestão por favor envia que ainda dá tempo de adaptar as duas próximas pautas mas elas com certeza serão sobre Modern também cobrirão alguma coisa sobre a preparação pro evento eu tô pensando em fazer a próxima sobre sideboard independente do deck algo mais genérico pensando naquilo que você deve encontrar aí no GP então rede de cemitério com certeza rede de artefatos também e trazer aí também algum jogador profissional pra falar sobre especificidades dessas cartas que aparecem uma vez ou duas nesses sideboards mais modernos mas isso é só uma ideia ainda dá pra mudar não tá gravado então quem tiver aí sugestões por favor fale o quanto antes senão a gente grava e aí só fica pro programa antes do GP tá bom? é isso aí a gente deve gravar no começo da semana que vem então quem puder entrar em contato aí até no final de semana a gente consegue procurar atender a programação aí isso aí tu tá lá pra gente no arroba hackdoscast então obrigado obrigado ali pela participação bom descanso pra você até semana que vem valeu galera abraço falou o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti